Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado professor Josemar para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 16ª sessão extraordinária, que foi iniciada às 17h42min e foi encerrada às 17h55min. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia, antes, porém... Questão de ordem, Presidente. Boa tarde, Srs. e Srs. Deputados presentes, os que ainda estão para chegar, servidores, público presente, imprensa. Eu tenho certeza que hoje, no encerramento dos trabalhos desse ano, vai ser um dia muito especial para nós, emblemático, por a gente estar podendo utilizar novamente desse belo plenário, dessa casa, em que muitos colegas aqui, eu tive oportunidade no mandato passado, deputado André Corrêa, de viver isso aqui, de debater com os colegas, de viver grandes momentos aqui que me trazem muita felicidade. Então, sim, é um dia muito especial para nós. Desejo que tenhamos uma sessão muito breve, meu líder, doutor Serginho. Em seguida, a gente vai fazer nossa compraternização. Então, que possamos ter proveito dessa última sessão, deixando já, desde já, melhor dizendo, avisado, que qualquer problema, já fica todo mundo devidamente avisado para qualquer eventual problema que o nosso Estado tenha. Se Deus quiser, não tenhamos, possamos ter um fim de ano com tranquilidade, mas que possamos estar de sobreaviso para uma eventual sessão extraordinária, apenas se houver necessidade para o bem da população. Deputado Felipe Soares. Senhor presidente, eu queria agradecer a sensibilidade de vossa excelência, incluindo na ordem do dia o projeto de lei 2770 de 2023, a mensagem 46 de 2023 do Poder Executivo, que trata da autorização do Poder Executivo a conceder a subvenção econômica habitacional e aproveitar o ensejo para parabenizar a condução da Secretaria de Habitação feita pelo deputado Bruno Dauari, que está desempenhando excelentíssimo trabalho. E espero que esse projeto seja aprovado pela plenitude de nossos novos parlamentares aqui, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Felipe. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, e senhor presidente, quero estender aqui o agradecimento da Fiocruz com a aprovação no orçamento no dia de ontem, Robson acompanhou muito bem, dos R$ 25 milhões para a saúde nas favelas. É um programa inovador que teremos aí a Fiocruz fazendo a relação com a Secretaria de Estado de Saúde. Então, estendo aqui aos deputados e as deputadas, em especial, vossa excelência, senhor presidente Rodrigo Bacelar, que empenhou todos os esforços para que a gente tivesse a emenda de R$ 25 milhões para a Fiocruz no orçamento do Estado. Então, sigamos aqui na luta. A gente sabe que a saúde na favela e na periferia tem uma precariedade enorme. E diante dessa situação também, senhor presidente, a gente vê os dramas colocados com relação à saúde nutricional, à saúde emocional. Então, vai ser um momento ímpar da história da Fiocruz com a Secretaria de Estado de Saúde. Então, agradecer, vossa excelência, à secretária Cláudia, também ao presidente da Fiocruz, Mário. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço, deputada Renata. Muito bom poder contribuir de alguma forma. Então, vamos à ordem do dia. Anuncio, redação final, projeto de lei número 2.289 de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 30 de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2024. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 2.290 de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem 31 de 2023, que institui o Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro, PPA, para o período compreendido de 2024 a 2027. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Presidente, voto contrário da bancada do PSOL, no 2.290, no 2.289. Perfeito. Anuncio, projeto de lei número 2.304 de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 32 de 2023, que institui o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro, pede-se para o período de 2024 a 2031. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar de número 20 de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 36 de 2023, que altera a lei complementar número 210, de 21 de julho de 2023, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, FECP, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Minas e Energia, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, de Fiscalização dos Tributos Estaduais, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, o parecer é pela Constitucionalidade. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Amorim. Sr. Presidente, esse é o projeto do FECP. Evidencia-se que o projeto é constitucional. Eu sou um daqueles que está defendendo esse projeto porque está tentando mediar um conflito de constitucionalidade para você poder cobrar sobre energia e telecomunicações a sobrealíquota de dois pontos percentuais. E não quatro, porque quatro seria totalmente inconstitucional, que já é a redação que veio do Executivo ainda esse ano, e que é inconstitucional porque o Supremo decidiu que essas alíquotas são 18. Então, não pode ter sobrealíquota, sobre energia e telecomunicação de mais dois. O que está somando mais dois, o que está somando mais dois, é alíquota de todos os produtos, e não de energia e telecomunicação. Mas, Sr. Presidente, o governador, o governador, em exercício, Tiago Pampolha, há uns meses atrás, editou um decreto para que essa legislação entrasse em vigor, lá do fundo, não essa anterior, a partir de 1º de janeiro de 2024. E mandou cobrar sobre os incisos do artigo 1º desse projeto de lei, que são bens, que são produtos que você não pode ter o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, eu fiz uma emenda para revogar o artigo. Então, claro que o artigo pode ser revogado a posteriori de aprovar, de sancionar a lei. Mas, seria bom que fosse revogado no texto da própria lei. Então, Sr. Presidente, como... Então, essa é a questão. Mas, se decidir e tiver o compromisso com o governo, concomitantemente, a sancionar a lei, revoga o decreto dele mesmo, porque não pode ficar um decreto no ar contrariando uma lei. Então, é só o alerta. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu acho que há bom termo aqui, porque, na verdade, a lei é superior hierarquicamente ao decreto. Então, por claro que ela, por si só, já revoga os termos do decreto. Então, não vejo nenhuma dificuldade no que se refere ao pleito do deputado Luiz Paulo. A lei já trata do que o decreto trata. A lei é superior ao decreto. Você quer que não saia um novo decreto de acordo com a lei, é isso? Serginho, problema que não é só a emenda de Luiz Paulo. Tem Élica, tem Rosenberg. Rosenberg está conversado. Apesar de meritório, ele já falou que retira. O pessoal, eu conversei também. Vitor Júnior, Élica, eu acho que tem uma e o professor José Mar. O pessoal havia conversado com a Renata e com o Serafim e não havia problema em dar a emenda. A presidência está suspendendo a sessão por três minutos para a gente tentar um acordo aqui em plenário. Estão de ordem, seu presidente. Deputado Anderson Moraes. Por gentileza, eu não estou conseguindo registrar a minha presença. Já me foi explicado aqui um número para eu digitar, mas também acabou não dando certo. Somente para para registrar aqui a presença do deputado Anderson Moraes na sessão de hoje. Muito obrigado, seu presidente. Senhor presidente. Só para deixar claro que o acordo que o deputado Luiz Paulo suscitou será cumprido e já está devidamente tratado com o secretário de Fazenda. Já está acordado com a Élica também a retirada da emenda. só o deputado Vitor Júnior que eu não estou... Vamos tentar um contato aqui. Deputado Léo Vieira. Senhor presidente, da mesma forma que o nobre deputado Anderson Moraes não conseguiu colocar a presença, também não consegui registrar a minha presença aqui no plenário. Ok? Eu tentei três vezes e consegui. o pessoal está na base, o pessoal está na base. Questão de ordem, presidente. Som. Presidente. Presidente, eu já tentei registrar minha presença de várias formas, não estou conseguindo. Queria solicitar... O senhor está devidamente gravado publicamente, então já está devidamente presenciado. Não pode ser descontado do salário, presidente. Deputado doutor Serginho, Vitor Júnior falou também que compõe um acordo aqui e abre mão da emenda. Então, acordo com todos, senhor presidente. Professor Josemar aqui. Professor Josemar também. Rosenberg Reis, ok? Luiz Paulo já tinha falado aí no microfone. Chico, deixa eu só concluir o projeto. Já lhe dou a palavra. Pode ser? Pode, pode. Ou você quer falar? Tá. Pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, deputado Marcelo Dino. Perdão. Deputado Bruno Dauaire. Perdão, também não está. Júlio. Rocha, não estou. Estou aqui, senhor presidente. Não, não. É porque não é da comissão. Deputado Chico Machado, por favor. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu quero, de mais nada, desejar a todos uma ótima sessão nesse prédio maravilhoso que é o prédio do Tiradentes. E hoje, senhor presidente, é uma data muito importante que hoje, que hoje, se o nosso eterno deputado estadual, Cláudio Moacir, tivesse vivo, estaria completando 88 anos na data de hoje, a 14 de dezembro de 2023. E dizer, desejar ao senhor que o senhor, como presidente, e ele que foi presidente, o primeiro presidente na fusão dos estados, que o senhor também tenha o discernimento, a inteligência que sempre o nosso presidente, Cláudio Moacir, teve. E eu vejo no senhor as qualidades que ele tinha. A qualidade de poder estar conversando com todas as vertentes políticas, de poder estar ajudando com muita habilidade e sagacidade o nosso estado. Então, eu queria deixar registrado aqui, porque o doutor Cláudio Moacir de Zevedo foi um marco na política do estado de janeiro, principalmente nós aqui do interior e na cidade de Macaé, aonde ele foi nascido e criado. Muito obrigado. E um feliz Natal e ano novo próspero para todos nós. Muito obrigado, deputado Chico, em especial pela lembrança do saudoso nosso ex-presidente, deputado Cláudio Moacir. O senhor tem que emitir o teu parecer pela comissão de pela legislação constitucional complementar e códigos, deputado Chico, por favor. Senhor presidente, o meu parecer acompanha o parecer da CCJ. Muito obrigado pela comissão de defesa dos direitos humanos, deputada Dani Monteiro. No mérito favorável acompanhando a CCJ. Muito obrigado, Dani. Pela comissão de Minas e Energia, deputado Thiago Rangel. Sigo o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado, Thiagão. Pela comissão de Economia, Indústria e Comércio, meu querido amigo deputado Anderson Moraes. senhor presidente, acompanha o parecer da CCJ. Muito obrigado. Muito obrigado pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. senhor presidente, no mérito estamos votando favoravelmente no sentido de mostrar que o adicional de ICMS que é cobrado pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza não incide, nem pode incidir naqueles incisos que a lei discriminou no artigo 1º que estava tratado por decreto definidor que poderia cobrá-lo a partir de 1º de janeiro de 24. E o artigo 2º é um artigo de modulação. O que diz o adicional de ICMS? Ele incide 2% sobre todos os produtos e sobre a energia e telecomunicações e combustíveis incide mais 2 ainda, 2 mais 2, 4. Supremo Tribunal Federal decidiu, sendo o relator do ministro Barroso, que a alíquota de energia e telecomunicações é 18. No FECP que nós aprovamos está 18 mais 4. O que está sentando agora é uma mediação de ser 18 mais 2 e é os 2 adicional de 2% relativo à incidência sobre todos os produtos. estão no mérito é uma concepção de projeto de lei que visa preservar os cofres públicos por via de consequência no mérito votando favoravelmente. Muito obrigado deputado Luiz Paulo pela Comissão de Orçamento e Finanças deputado querido amigo presidente André Correia. Presidente, nós estamos também corrigindo uma injustiça assim acho que todos nós cometemos porque nós acabamos primeiro corroborando o que o deputado Luiz Paulo disse aqui quando se reduziu as alíquotas dos impostos sobre combustível telecomunicação e energia ninguém viu nenhum plano de dados diminuir de preço ninguém viu a energia elétrica diminuir de preço e esses recursos eles têm uma aplicação clara são programas para atender os mais vulneráveis isso é um ponto o outro ponto presidente é que nós estamos corrigindo no setor de fornecimento de alimentação a gente não cobrava FEPC em bares restaurantes refeições coletivas e foi colocado o FEPC nesses setores nós agora aqui estamos corrigindo isso e voltando a situação atual então em diante disso o parecer da comissão de orçamento é favorável presidente pela ordem deputado Vinícius Cousorino está online está tentando dar presença não está conseguindo tá vamos lançar aqui da presente deputado Vinícius Cousorino obrigado deputado com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada em discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo muito obrigado mais uma vez pelo acordo entre os líderes anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número dois mil setecentos setenta e um de dois mil e vinte e três de autoria do poder executivo mensagem número quarenta e cinco de dois mil e vinte e três que dispõe sobre a criação da secretaria de estado de segurança pública alteração da lei oito mil seiscentos e trinta e sete de vinte e oito de novembro de dois mil e dezenove que cria o fundo estadual de segurança pública e dá outras providências pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de defesa civil de servidores públicos e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente pela constitucionalidade senhor presidente deixa eu aqui sugerir não estou abrindo uma divergência sugerir para vossa excelência uma um acordo diplomático todos nós queremos aprovar hoje a secretaria de segurança pública ponto mas tem duas questões acho eu que o poder executivo incluiu a secretaria de segurança pública corretamente no FUSP que é o fundo de segurança pública com recursos da união está lá explicitado com muita clareza mas no meu entendimento esqueceu-se o poder executivo de de incluir a secretaria de segurança pública no FISED tanto é que no FUSP você está trocando a casa civil pela secretaria de segurança e no FISED está a secretaria da polícia militar está a secretaria da polícia civil e o FISED é um dinheiro bom porque é o dinheiro que deriva do ROE de participação especial então eu fiz essa emenda aditiva e além do mais fiz uma outra emenda melhorando a redação colocando no texto da obrigação da secretaria a palavra integração que é a palavra forte o senhor acompanha a política o ministro Flávio Dino ontem virou ministro do Supremo Tribunal Federal e possivelmente o ministério da justiça pode ser desdobrado em dois criando inclusive o ministério da segurança pública então essa palavra integração é chave então qual é a sugestão que eu ia dar além do mais tem outras emendas falando das minhas que podia ser negociada o deputado doutor serginho isso eu estou propondo a todos os líderes faria um 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 parecer pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo dando forma a final de redação segurava a publicação pegava as emendas negociava lá com o governo ver se foi esquecimento se pode melhorar não melhorar porque fica quase impossível nesse ambiente apesar de todo mundo querer entender eu não sei por exemplo que emendas fez a deputada Marta Rocha posso falar da minha cada um falar das suas também enfim é uma sugestão se os outros líderes concordarem deputado Luiz Paulo presidente agradeço pela intervenção deputado Luiz eu tive uma conversa pela liderança do governo deputado doutor serginho eu tive uma conversa inicial com o deputado Luiz Paulo e com a bancada do pessoal que são os autores de emendas não tenho conhecimento de outros autores inicialmente o deputado Luiz Paulo falou que isso não seria um entrave para ele retirar a emenda e fez essa sugestão neste momento o que me gera preocupação é a gente deixar em aberto esse tipo de acordo já que isso não seria algo para o senhor retirar a emenda o que eu queria é pedir ao senhor a gente mantém o parecer pela condicionalidade para que o governo possa avaliar com calma essa questão do fundo dialogando com as polícias e a secretaria para que a gente não faça algo agora em aberto para depois dizer que nós não cumprimos acordo então minha ideia é manter do jeito que está se vossa silência concordar que já há acordo com o pessoal pela retirada e com o próprio deputado Luiz Paulo que tem nos auxiliado na questão da criação da secretaria presidente deputado doutor serginho veja só se a gente aprova o projeto como um tar e o governo reconhece diz assim por exemplo era bom ter a palavra integração ou é importante a secretaria de segurança pública incluir o FISED a posteriori ele tem que mandar outra mensagem você está entendendo doutor essa é a minha dúvida deputado Luiz Paulo se da parte de vossa silência o texto que vier do substitutivo não gerar um conflito com aquilo que o senhor acredita que seja certo a gente faz o acordo dessa forma eu não estou eu não estou fazendo votos divergentes eu estou dando uma mera sugestão eu posso dar uma sugestão doutor Serginho eu acho que a gente podia suspender a sessão tentar um acordo técnico aqui ligar com a casa civil ou inverter a pauta e até o final porque a gente tem ontem ontem a gente fez aquela reunião meio de improviso ali Serafine quando a gente chegou no plenário todo mundo aqui comunga do mesmo pensamento da urgência até de empoderar porque é um assunto delicado do estado a questão da segurança pública eu percebi ontem que era unânime ali a intenção de se criar a secretaria até para dar mais robustez e combate do que a gente precisa melhorar para a segurança no estado então acho que é só adequação de um termo ou outro então acho que eu estou querendo sugerir aqui ou a gente suspende aqui e decide muito rápido num comunicado junto com a casa civil ou eu convolo aqui mais para frente um pouquinho vou tocando a pauta e a gente vai tentando o acordo aí presidente posso dar uma sugestão pela ccj na realidade tem que aceitar o que tem um aspecto aqui chico feche o microfone por favor deputado chico está com o microfone aberto presidente no parecer original a gente levou em consideração eventualmente fazer uma troca que na verdade é uma troca só de uma correção de ortografia não é de ortografia mas de para fechar a ideia que tirar o como alterada aí nós a ideia original da ccj era botar altera a lei ou suprime daqui era uma questão só de ajuste de texto mas que não muda nada então por isso que o parecer foi pela constitucionalidade a ccj não botou uma emenda só para corrigir uma bobagem a minha sugestão essa parte eu acho que até se supera é a parte mais simples a minha preocupação é tem algum questionamento mais aprofundado que requer envolver o governo a gente o questionamento a questão é o seguinte o que o deputado Luiz Paulo ele está aí do seu lado coloca é em primeiro lugar me corrija deputado Luiz Paulo mas em primeiro lugar a questão de incluir a nova secretaria também como como podendo operar o FISED esse é o primeiro ponto junto com as demais então presidente o governador apresenta a emenda para que a nova secretaria seja gestora só de um fundo as demais secretarias de polícia não mas as demais secretarias de polícia elas são gestoras também elas podem operar o FISED a dúvida bem levantada pelo deputado Luiz Paulo é se a nova secretaria também opera o FISED esse é o primeiro ponto se o governo responder que não deputado doutor Serginho deputado doutor Serginho se o governo responder que não não gera nenhuma mácula não vai deputado Luiz Paulo não vai fazer nenhum cavalo de batalha em torno disso a outra questão presidente levantada pelo deputado Luiz Paulo é a palavra integração o secretário veio aqui a palavra que ele mais usou no discurso foi integração integração qual é a sugestão da CCJ presidente a gente aprova o parecer pela constitucionalidade com emenda e discute o substitutivo em comum acordo o que o governo responder todos aqui de acordo falam ok ninguém vai brigar com o governo não se o governo fala topo isso topo aquilo a gente publica o novo substitutivo se o governo não topar as alterações a gente só muda aquela pequena detalhe do texto e mantém o parecer pela constitucionalidade com emenda de modo que a lei possa ser aprovada hoje não entre em nenhum problema já possa valer a partir de imediatamente deputado Luiz Paulo Amorim por gentileza senhor presidente senhor presidente senhor presidente aqui dando claramente o desejo de colaborar também pode ser o seguinte em relação ao FISED se o governo reconhece não precisa nem nem a minha emenda se o governo reconhece que ele se esqueceu do FISED e botar a Secretaria de Segurança Pública ele assume um compromisso com vossa excelência de mandar não tem princípio de anualidade no primeiro dia útil de fevereiro o projeto de modificar a lei complementar do FISED então está completamente só para dar tempo da gente debater mexendo no artigo terceiro da lei do FISED eu acho que assim chegamos a um consenso então Amorim deputado doutor Serginho de acordo está estabelecido o acordo deputado Luiz Paulo sempre sensível e enfim a gente avalia com calma isso perfeito muito obrigado mais uma vez pela comissão de defesa civil presidente é porque deputado Ottoni de Paula Pai deputado Galberto pode ir falando não ah tá é porque eu ia presidente eu ia recordar somente mas aqui o deputado Luiz Paulo já fez questão de de complementar a mensagem dizendo que não entrou em emenda mas porque no longo debate que nós fizemos de mais de quatro horas em que o deputado Luiz Paulo participou também o secretário trouxe dois termos muito importantes ele falou o seguinte integração na ação e autonomia na gestão então é muito importante que isso fique claro também nesse debate que está sendo feito está completamente correto Galberto mas o sentimento da maioria da casa e se não me me corrigem se eu estiver equivocado é que também não passamos um esvaziamento da polícia militar muito menos da polícia civil é isso é um trabalho conjunto então pela comissão de defesa civil deputado Ottoni de Paula Parecer favorável presidente pela comissão de servidores públicos deputada Marta Rocha presidente eu vou aproveitar esse momento para também fazer uma brevíssima consideração do que está representado aqui ao contrário de muitos deputados eu não tenho esse entendimento que ter uma secretaria de segurança por si só vai garantir a integração ou a solução dos nossos problemas eu acho que os problemas são mais graves eu acho que os problemas precisam de como há uma lei nacional de um plano já há necessidade de ter um plano nacional de segurança pública o estado precisa fazer o seu plano estadual e eu mesmo ofereci um projeto de lei esse projeto está pagado na CCJ então quero pedir ao deputado Rodrigo Amorim exatamente para avaliar esse projeto mas eu quero nesse sentido vou dar meu parecer favorável mas pedir aqui ao deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Paulo para ter um pouquinho de atenção que eu vou falar eu não tenho clareza que deverá a secretaria de segurança estar no FISED porque o FISED que foi concebido aqui por essa casa num momento muito frágil deputado Flávio Serafini vai se lembrar deputado André Correia vai se lembrar deputado Carlos Mink eu me lembro inclusive que nos debates deputado André Correia que é uma das figuras aqui que trata também do orçamento nos alertava que poderia ser um instrumento para garantir o orçamento e o recurso para a segurança pública que naquele momento o estado do Rio de Janeiro só um minutinho deputado que naquele momento o estado do Rio de Janeiro tinha as polícias numa secretaria e tinha aqui uma grave crise fiscal e se já acontecia no espírito santo a questão da revolta dos policiais diante da grave crise então deputado Rodrigo Amorim o senhor que é como eu alguém preocupado eu não sei se é uma boa técnica já que o governador faz questão de dizer que haverá autonomia que vai valorizar a polícia civil e a polícia militar eu não sei se é uma boa técnica nesse momento inserir o FISED para a secretaria de segurança então eu vou dar aqui o meu parecer favorável entendendo entendendo aqui a preocupação do deputado do Gus Paulo e construir esse acordo que foi feito aqui que a gente só vai examinar se houver acordo de ambas as de todas as de todas as partes só me dar uma parte claro é que o que está acordado deputado Marta Rocha é que esta emenda não entrará perfeito a emenda não entrará se o governador verificar que houve uma falha da secretaria de segurança não está no FISED ele em fevereiro mandará uma mensagem de modificar a lei complementar do FISED que regulamentou o artigo da constituição então hoje não entraria absoluto a inédita vossa excelência tem razão o que eu quero ponderar que não é o governador verificar a falha é ouvir as polícias sobre o que significa o impacto de mais um figura de mais uma instituição para um recurso que quando foi concebido foi concebido para trazer recurso para o orçamento das forças de segurança então nesse sentido meu parecer é favorável estou antecipando meu voto vou votar favorável porque tenho por parte do governo a garantia de que haverá a autonomia das forças policiais e trabalhei como chefe da polícia civil com uma corrigidoria geral unificada e com uma ouvidoria e não vejo problema nessa questão porque antes de tudo estamos garantindo a autonomia das forças policiais então presidente nosso parecer é favorável obrigado deputada Marta acaba de chegar ao plenário aniversário antes do dia deputado Átila Nunes nossos sinceros votos de felicidade vida longa pela comissão de orçamento e finanças deputado André Corrêa presidente corroborando o que a deputada Marta Rocha disse o nosso entendimento foi até um gesto do governador no sentido de dizer e reforçar a autonomia da polícia civil e da polícia militar e que todo o orçamento da segurança virá de uma fonte nova que não o FISED ou seja como disse deputado Márcio Galberto aqui ação integrada com autonomia então parecer favorável ao projeto muito obrigado deputado André Corrêa Comissão de Segurança Pública nos perdoe estava esquecido mas em tempo estamos corrigindo o ato falho com a palavra nosso presidente Márcio Galberto muito obrigado presidente eu também darei meu voto favorável por óbvio eu que era um crítico por entender que se a Secretaria de Estado de Segurança Pública Procurador Doutor Robson fosse recriada nos moldes da antiga Sezeg ela não seria bem-vinda mas o governador então entendeu que a Secretaria precisaria ser mais enxuta para ter mais celeridade de ação e na minha opinião o principal ele manteve as secretarias da Polícia Militar e da Polícia Civil com autonomia administrativa isso é muito importante então o Secretário de Estado de Segurança Pública ele vai cuidar deputado André Correia da integração das forças policiais o que é muito importante mas cada instituição vai gerir a sua realidade da melhor maneira possível com total autonomia e ganha o Estado com isso então meu voto é favorável e faço um pedido também concluindo que o Secretário de Estado de Segurança Pública olhe pelos concursados o Secretário já admitiu que existe um déficit enorme deputado André Correia nessas forças policiais então nós precisamos chamar os aprovados dos últimos concursos muito obrigado eu que agradeço deputado Galberto com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo presidente rapidamente só porque o deputado Márcio Galberto fez uma importante nos trouxe uma importante reflexão e eu hoje pela manhã recebi uma notícia dos concursados que havia por parte do governador um compromisso de que a posse deles a nomeação se daria no dia 7 de dezembro todos já terminaram a academia da polícia civil tanto os inspetores peritos os delegados e essa nomeação não saiu então tanto o deputado Márcio Galberto quanto eu queremos fazer um pedido a vossa excelência do alto da sua importante liderança para cobrar do governo essa imediata nomeação desses profissionais já aprovados em todas as fases do concurso considerando a fala do secretário que há um déficit de mais de 20 mil policiais no estado do Rio de Janeiro com certeza essa semana ainda a gente apresenta alguma resposta para vossas excelências senhor presidente deputada Renata por favor senhor presidente importante aqui o acordo feito nessa casa a gente entende a política pública de segurança numa centralidade essencial de respeito à dignidade humana de respeito aos direitos humanos e lá atrás quando falávamos inclusive desse debate de recriação da secretaria de segurança pública tínhamos e continuamos tendo uma preocupação com essa segurança que seja espelho de uma governabilidade também e de uma decisão política senhor presidente que precisamos ter de que é a decisão de redução da letalidade policial de uma política pública de segurança que garanta investigação inteligência e informação a gente falava do quanto que o orçamento tem a ver com isso para as polícias é o maior orçamento do estado aí cerca de 12 bilhões é um orçamento maior do que para educação e para a saúde então no entanto a recriação da secretaria de segurança pública precisa trazer esse compromisso do governo em trabalhar uma política de segurança que seja transparente que garanta sim segurança para as pessoas que garanta a segurança também dos direitos eu que sou a cria da favela seu presidente criada na favela da maré sei o quanto que é danoso impactante para a população dessas favelas ter seis dias consecutivos de operações policiais isso para mim não é uma política pública de segurança afinal de contas deveríamos evitar e prevenir que situações como essas acontecesse porque foram seis dias sem aulas seis dias em que crianças não puderam ir para a creche são seis dias com 50 escolas fechadas dentro da maré então estou trazendo essa preocupação senhor presidente porque a gente está aqui contribuindo para o processo para o bom debate com relação a política pública de segurança mas a gente não pode deixar de alertar alertar o governador que precisamos ter um plano estadual de segurança que agregue a segurança do direito a perspectiva de defesa dos direitos humanos e a garantia seu presidente que a população não será refém é isso que a gente quer então nesse sentido retiramos a emenda votamos favorável e também entendemos que essa será a secretaria que responde politicamente pelos atos das todas as secretarias de polícias porque é isso se quer autonomia maior autonomia maior a responsabilidade com a política que toca mas a gente precisa de alguém para responder sobre uma possível política pública de segurança porque hoje senhor presidente por hora não temos transparência sobre qual é a política pública de segurança no estado do Rio de Janeiro e isso tem danos perversos hoje o Brasil e teve uma pesquisa da ONU que demonstrou que o Brasil é o país com maior índice de homicídios no mundo maior até do que China do que Estados Unidos que tem uma população gigante então no Rio de Janeiro estamos reflexo disso com políticas públicas de segurança que até agora não mostrou se vai superar a lógica do confronto a lógica de guerra e enfrentar um debate que é essencial de dignidade humana de direitos humanos e de assegurar os direitos da população sem discriminação de território é isso senhor presidente muito obrigado muito obrigado para declarar presidente Dani deixa eu só conceder Mink primeiro que ele já tinha pode ser Dani primeiras damas né Mink a Dani com certeza fique à vontade deputado Carlos Mink nosso decano por favor eu faço questão de valorizar uma deputada combativa jovem por favor são muitas velhas presidente bom acho que hoje presidente essa casa celebra um passo importante a recriação da secretaria pública tem por gênese a possibilidade de nos garantir uma segurança pública que fale sobre o exercício da cidadania e não uma segurança pública de controle social o que vemos acontecer nos últimos anos no nosso estado é uma verdadeira crise que advém de uma percepção de uma secretaria de uma política de segurança pública de controle e militarização então vimos as operações se tornarem mais bélicas nas favelas bem como vimos também crise em casos de esporte lazer foi o caso de shows de grandes espetáculos que tiveram no nosso estado bem como foi o caso de jogos importantíssimos senhor presidente de futebol no nosso no nosso estado também a importância da secretaria de segurança pública tem a ver com uma eficiência no combate ao crime organizado para quem acompanha os noticiários vimos essa semana que um influencer com diversos seguidores morador da barra da tijuca com uma alta renda foi associado a tráfico pela polícia federal de 19 toneladas de cocaína bom as drogas não estão sempre na favela e com certeza elas não são produzidas lá então ter esse combate com inteligência com integração das polícias é parte da tarefa que a gente acredita que tenha que ter a segurança pública por fim presidente eu gostaria que de chamar atenção dos deputados a gente hoje tem a tecnologia de reconhecimento facial nesse plenário esse plenário que nos é bucólico que nos causa muitas lembranças nos traz também um vislumbre um pouco preocupante do futuro por que falo isso presidente recentemente no congresso americano foi realizado testes com essa mesma tecnologia que tem aqui agora atrás da gente em cada mesa nesses testes com o rosto dos congressistas 28 congressistas foram identificados como criminosos e não foram de crimes relacionados ao serviço público crimes de pequenos delitos de civis e detalhe deputado André Correia pasme embora os negros sejam apenas 20% do congresso americano eles foram 40% dos reconhecidos pelo software ou seja foram reconhecidos por crimes que obviamente não cometeram por uma injustiça de uma tecnologia que ainda está em aperfeiçoamento deputado Jó não é um problema a inteligência artificial muito provavelmente vem para melhorar as nossas vidas mas a gente deve se preocupar com ela eu quero sugerir aqui a presidência da casa a mesa diretora que aproveite as imagens escolhidas hoje dos parlamentares e teste com o nosso banco de dados para ver se algum de nós será confundido justamente no congresso americano foram 28 de cerca de pouco mais de 400 congressistas então vamos testar em nós se essa tecnologia é eficiente para o povo se ela trará de fato melhorias e mudanças para o povo hoje por hoje deputada Renata Dani Balbi nós temos uma predisposição maior de ser reconhecida pelo racismo e pelo machismo dessa tecnologia fica aí o desafio lançado deputado Mink por favor obrigado presidente parcelar não eu queria como meus colegas falaram antes dizer que eu votei favoravelmente e votei favoravelmente porque eu dentro desse contexto eu sou favorável à existência de uma secretaria de segurança e um fundo que garanta mais recursos para a segurança pública isso agora primeiro a questão da integração está confuso isso até poucos dias atrás o novo secretário de segurança disse que ele era uma secretaria de uma pessoa só agora surgiram mais foi publicado agora uma estrutura mas qual vai ser a relação dessa secretaria com a secretaria de polícia civil e de polícia militar então isso não está claro nós queremos integração e queremos financiamento mas também queremos presidente parcelar mais investigação o Rio de Janeiro tem um dos piores índices de elucidação de homicídios né as pessoas com razão reclamam que pessoas são presas e soltas presas e soltas perigosas a gente não é a favor disso agora tem que ter prova prova para condenar e quem produz prova investigação não sei se os colegas sabem que a maior parte das perícias deputado Márcio Galberto do Brasil tem autonomia as que não tem autonomia são comandadas por um perito a do Rio de Janeiro é a única que nem tem autonomia nem é comandada por um perito alguém vai dizer bom, mas isso não há dados que mostram que aquelas perícias que tem autonomia garantem mais recurso e conseguem mais equipamento moderno e com isso ajuda a elucidar mais crimes produzir mais provas e fazer com que esses bandidos realmente paguem por seus crimes então presidente há acordo da integração e da secretaria há acordo do fundo mas como é que isso se junta como é que isso vai mostrar um resultado diferente do atual que todos concordamos procurador Robson Maciel infelizmente a nossa cidade está entregue tráfico e milícia controlam mais da metade do território então a gente tem que ir muito além de criar integração e criar um fundo mudar as políticas e combater a impunidade obrigado presidente Bacelar eu que agradeço deputado Mink anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 5.300 presidente Serafine Luiz Paulo por favor presidente desculpa vossa excelência começou a cantar sem problema nenhum da maneira que os senhores falaram a gente está aqui negociando interrompi a corrida do cavalo não é porque eu me inscrevi na hora que eu sou ah perdão estava no banheiro perdão desculpa Luiz então presidente Serafine em seguida então deputado Luiz Paulo brevemente nós do pessoal apresentamos uma série de emendas e retiramos as emendas atendendo ao apelo para que o projeto fosse aprovado a gente entende que segurança pública ela é sim assunto de polícia mas é um assunto também de planejamento de política pública de coordenação que envolve outras instâncias do próprio poder público e a gente entende que a secretaria de segurança pública é fundamental para dar esse caráter mais amplo que as políticas de segurança pública devem ter então a gente vinha cobrando desde o início do ano a recriação da secretaria de segurança pública entendendo que ela pode contribuir sim para o planejamento para a coordenação das ações na área da segurança além disso a gente não pode fechar os olhos para o fato de que no Rio de Janeiro além da gente ter uma alta taxa de criminalidade a gente tem também outros problemas que afetam a nossa segurança pública temos uma alta letalidade policial também morrem muitos policiais temos uma alta letalidade da ação policial a gente não vai parar de debater que para a gente uma polícia eficiente não é uma polícia que se expõe a morrer e mata muito é uma polícia que utiliza inteligência planejamento agora por exemplo a gente vê no plano federal uma investigação que começou no ano passado pode estar desmontando um dos maiores esquemas de produção de crack no Brasil sem despejar sem dar um tiro pegando grandes empresários bilionários que faziam parte da lavagem do dinheiro parte da compra dos produtos químicos que eram utilizados para a produção do crack isso é uma demonstração que a política de segurança pública ela pode ser efetiva ela pode ser eficiente ela pode combater o crime organizado sem que ela seja uma polícia violenta a gente entende que a segurança pública ela serve para garantir os direitos da população para garantir a vida da população então ela não pode ser banalizada com uma política de segurança pública violenta nesse sentido a gente apresentou emendas inclusive para fortalecer a ideia da ouvidoria externa para fortalecer ações de planejamento da segurança retirou para garantir a aprovação da secretaria no dia de hoje para que a gente já enfrente o verão que é um período para um estado onde o turismo é uma das ações importantes como é o estado do Rio de Janeiro a gente enfrente com a secretaria de segurança pública funcionando mas são debates que a gente entende que tem que seguir para o Rio de Janeiro ser um estado mais seguro a gente precisa ter uma segurança pública mais planejada e mais aderente à defesa dos direitos humanos obrigado Serafine deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente primeiro comentava aqui com o deputado André Correia só o parlamento é capaz de construir um acordo como o de hoje seria praticamente impossível você criar por lei uma secretaria de segurança e se decidir esta questão em poucas horas então essa é uma qualidade do parlamento das lideranças e também de vossa excelência esse é o primeiro ponto segundo para a população fluminense o que ela quer é que haja segurança pública se é com uma duas três secretarias não tem a menor relevância é ter segurança pública poder ir para a rua não estar submetido a arrastão perseguir o dinheiro prender as quadrilhas seja narcotraficante seja miliciano enfim não ter mais bala perdida não ter escola impedida de funcionar é isso que quer a população fluminense e é isso também no fundo senhor presidente que quer o parlamento fluminense se o poder executivo acha que esse projeto tem possibilidade de êxito desde que seja de forma integrada vamos seguir esse caminho até porque a responsabilidade é do governo mas foi muito feliz tanto vossa excelência como o deputado Flávio Serafini de avançar com esse ponto de criação da Secretaria de Segurança porque um dos meses típicos dos arrastões entre outras mazelas é o verão e o verão vai começar no dia 22 de dezembro então nós estamos antecipando para que o governo tenha todos os instrumentos que desejou se bem utilizados como nós queremos que o seja de forma integrada com a União e entre o próprio Estado ótimo se também não for a responsabilidade é do governo muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz deputado Júlio deputado Librelon queria que eu interrompesse vossa excelência dizendo para concluir pois estou com fome anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 5.379 de 22 de autoria deputado Atila Nunes que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da música no museu em discussão deputado Atila qualquer um dos dois Atila Nunes nosso aniversariante senhor presidente eu vou aproveitar o ensejo apenas para a gente fazer um registro aqui da mesma maneira como nós temos as profissões invisíveis mas eu queria fazer um um registro a respeito dos profissionais que trabalham aqui na Assembleia Legislativa enfim todos sabem o carinho que nós temos pelas assessorias pela segurança por todos eles mas tem um grupo aqui de funcionários especialmente que eu gostaria de dar os parabéns e dizer o quanto nós somos gratos pela sua participação no plenário que é o pessoal todo da TV Alerj senhor presidente da Rádio Alerj os fotógrafos os cinegrafistas não é quantas vezes eu dou trabalho ao Otacílio Otacílio cadê aqui que houve eu fiz aquilo todos eles são fantásticos os terceirizados não é Atila são fantásticos eu cheguei aqui oito horas da manhã já estavam as meninas aqui na limpeza sozinhas que fazem a casa funcionar exatamente então senhor presidente como eles são os chamados quer dizer é o que todos nós conseguimos divulgação na mídia vídeos tv entrevistas graças ao pessoal da TV Alerj comunicação de maneira geral mas a fotógrafa Otacílio o outro rapaz perdão eu esqueci o nome a todos eles a nossa profunda admiração e gratidão obrigado senhor presidente muito obrigado a vossa excelência não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 753 de 2023 de autoria dos deputados Verônica Lima Lucinha Valseasa Renata Souza Carlos Mink Dani Monteiro Helica Taquimuta e Bração que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do Clóvis Bate Bola originalidade do carnaval a ser comemorado no dia 27 de novembro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam com a missão aprovado vai autógrafo abstenção senhor presidente abstenção deputado Fábio Silva deputado Rosenberg deputado Felipe Soares anuncio em Malafaia também anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 4.068 de 21 de autoria do deputado Marcelo Dino que altera o anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 instituindo no calendário oficial de eventos do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do combate ao tráfico humano pareceres das comissões constituição e justiça pela juridicidade de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável de segurança pública e assuntos de polícia favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Dani Monteiro e Índia Armelal em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam com a missão aprovado em primeira e retorna em segunda anuncio o projeto de lei número 133 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que altera lei número 3.912 de 25 de julho de 2002 para permitir o cômputo do tempo de serviço voluntário para fins de estágio obrigatório nas universidades e demais instituições públicas e dar outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de educação favorável com emendas de servidores público favorável com emendas de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados doutor serginho vitor júnior marta rocha e renato miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna as comissões técnicas anuncio projeto de lei número 273 2023 de autoria deputado vitor júnior que declara o município de casimiro de abril como a capital do cicloturismo pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de turismo favorável com emendas de esporte de esporte e lazer favorável e de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável relatores deputados vinicius cosolino julio rocha março galberto e renato machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da comissão de turismo os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei número 817 de 23 de autoria do deputado Rosenberg Reis que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do pedal no paraíso no município de Duque de Caxias pareceres das comissões constituição e justiça pela juridicidade de esporte e lazer favorável e de assuntos municipais em desenvolvimento regional favorável relatores deputados Guilherme de Laroli índia Armelal e Renato Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda anuncio em discussão única indicação legislativa 104 de 23 de autoria do deputado Marcelo Dino que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro com vistas ao secretário de estado de polícia militar coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires e ao secretário de estado de defesa civil coronel Leandro Sampaio Monteiro que seja instituído a revisão do regulamento de promoção de praças da PMERG da CBMERG do estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas anuncia anuncio indicação legislativa número 106 de 2023 de autoria da deputada Verônica Lima que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de linha social de barcas ligando o município de São Gonçalo ao Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 135 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o senhor Cláudio Castro a disponibilização de veículos de remoção de cadáver na região do município de Santo Antônio de Pádua parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno o autor para transformação indicação simples incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 5.685 de 22 de autoria da deputada Célia Jordão que estabelece o pagamento de multa indenizatória na hipótese de falha no fornecimento de energia e da outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de minas e energia favorável de defesa do consumidor favorável de economia indústria e comércio favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados doutor serginho tiago rangel tiago rangel danibal aberto monteiro pendendo de pareceres das comissões constituição justiça minas e energia defesa do consumidor economia indústria comércio orçamento e finanças as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado rodrigo amorim senhor presidente o parecer é favorável a emenda número 2 favorável com sub emenda glutinativa as emendas número 1 e 3 contrário as demais emendas concluindo por substitutivo muito obrigado deputado amorim pela comissão de minas e energia deputado tiago rangel deputado andré correa favorável pela comissão de defesa do consumidor deputado fábio silva acompanha o parecer da ccj presidente obrigado pela comissão de economia e indústria e comércio deputado anderson morais deputado deputado acélia jordão por favor o andré boa tarde presidente boa tarde deputados e deputadas sou autora do projeto mas como é o parecer em relação ao substitutivo da ccj e emitindo parecer pela comissão de economia indústria e comércio venho dizer a população fluminense o quanto é importante a iniciativa desta casa através da minha proposição de impor uma penalidade uma indenização aquelas concessionárias de energia elétrica do nosso estado do Rio de Janeiro que vem sofrendo de há muito tempo pela má qualidade do fornecimento dos seus serviços que penaliza não só o cidadão fluminense mas também como aqueles que querem empreender trazer novos negócios ampliar os seus negócios no nosso estado do Rio de Janeiro então o voto é acompanhando o parecer da ccj votando favorável portanto pelo prosseguimento deste projeto que é tão importante já agradecendo a vossa excelência por trazê-lo a pauta obrigado querida deputada Célia pela comissão de orçamento deputado André Corrêa está vendo estou fazendo vossa excelência emagrecer hoje em Dede favorável presidente muito obrigado com os pareceres emitidos em discussão não perdão em votação substitutivo senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai redação do vencido para segunda discussão incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 1716 de 2023 de autoria deputado Ottonio de Paula Pai que declara o ano de 2024 como o ano do centenário das assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres da comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim para emitir o parecer conforme dada a palavra vossa excelência está na pauta querido Ottonio deputado Amorim senhor presidente é pela constitucionalidade com emenda muito obrigado com o parecer emitido em discussão vai discutir deputado Ottonio eu gostaria senhor presidente posso usar a tribuna Luiz Paulo autorizar está autorizado está aí olhando para o senhor senhor presidente fico até feliz porque depois dele eu poderei subir na tribuna vai discutir o projeto de lei do deputado Rosenberg Reis senhor presidente está aberto deputado Ottonio senhor presidente o sonho do novato é ocupar a tribuna aqui como eu sou um velho novo não sei se é novo ou velho meu sonho era estar aqui nesta casa não é velho é experiente nesta casa histórica onde o novato como eu gostaria de usar esse espaço não é já pedi a minha mídia para ficar atento filmar para ganhar alguns likes senhor presidente eu quero nessa oportunidade fazer esse registro e agradecer os deputados que claro votaram a favor desse projeto em especial deputado Rosenberg Reis deputado nosso presidente Bacelar Fábio Silva e o deputado Samuel Malafaia que compõem a comissão especial desta casa para cooperar e trabalhar em prol do sucesso do centenário das Assembleias de Deus que vai acontecer no dia 22 de junho do próximo ano as Assembleias de Deus é uma igreja histórica no nosso país no Brasil é a maior denominação evangélica consequentemente aqui no Estado também é a maior denominação evangélica e a comemoração do centenário no ano 2024 por nossa solicitação com esse projeto de lei nessa casa muito me honra é o que eu gostaria de agradecer a todos os deputados que de alguma forma votarão a favor desse projeto e oferecer qualquer um deles que desejar a coautoria nesse projeto até porque na hora do voto todo mundo sabe o endereço da Assembleia de Deus ou não sabe é então oferecendo a esses deputados a coautoria do projeto muito obrigado senhor presidente eu que agradeço Tony disponha meu amigo não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas anuncio em discussão única a indicação legislativa número 198 2023 de autoria dos deputados Alan Lopes Felipe Polbel e Rodrigo Amorim que solicita o excelentíssimo governador do Estado senhor Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a criação do estatuto das blitzes pendendo de parecer da comissão de indicações legislativas para emitir parecer pela comissão de indicações legislativas deputado Felipe Soares parecer favorável senhor presidente muito obrigado com parecer emitido em discussão questão de ordem senhor presidente deputado Luiz Paulo senhor presidente o estatuto das blitzes é um estatuto muito importante há mais de uma década que eu tento trabalhar sobre esse tema eu fiz emendas estou retirando as emendas senhor presidente as duas de vossa excelência as duas sim as são duas que eu fiz porque o deputado Alan Lopes assumiu o compromisso na época oportuna abriu um processo bastante intenso de conversa discussão sobre o estatuto deputado Luiz isso não inclui vossa excelência acompanhar os três nas blitzes não só para eu tomar o devido cuidado que eu tenho que proteger a incolumidade física e moral de vossa excelência isso não sob hipótese alguma eu não faço parte desse triunvirato então está bom mas o senhor puxa a orelha me ajuda deputado Alan Lopes desculpem a brincadeira de forma carinhosa vossas excelências vocês sabem do apreço que eu tenho com esse trio pode falar presidente queria antes de mais nada agradecer muito a gentileza do deputado Luiz Paulo que é uma grande referência para nós dizer que os maiores projetos e as leis que nós temos hoje que fala sobre trânsito são do deputado Luiz Paulo e não só nesse tema mas em outros temas eu já me aconselhei várias vezes com o deputado que é uma referência para nós então queria deixar registrado aqui todo o meu agradecimento e dizer que quando a mensagem voltar fica aqui o nosso compromisso deputado nos reunirmos para que o senhor possa contribuir conosco cada vez mais para a melhoria desse projeto senhor presidente queria também fazer um agradecimento especial a vossa excelência que aprovou a nossa comissão que era aquela comissão especial de combate a desordem e dizer e esclarecer para as pessoas que esse tema foi um tema que nos surpreendeu porque desordem é muita coisa e nós nos deparamos com muitas denúncias e muitos pedidos de socorro da população sobre esse tema foi aí que nós nos debruçamos e começamos a entender o que era essa máfia do reboque que já era conhecida mas que nós não tínhamos tido a oportunidade de fazer um combate efetivo identificando as empresas os laranjas as pessoas que operavam isso e que na ponta prejudicavam o cidadão queria fazer um agradecimento especial aos meus irmãos deputado Rodrigo Amorim deputado Felipe Paulbel pessoas que em nenhum momento se intimidaram com as ameaças que receberam nós estávamos a todo momento nas ruas e recebendo o carinho da população e tendo que enfrentar por muitas vezes maus servidores que queriam dar legalidade à ilegalidade que massacrava tanto a população do Rio de Janeiro então só dizer que eu tenho o maior orgulho de como primeiro mandato nessa casa ter tido o apoio de vossa excelência dos deputados Rodrigo Amorim e Felipe Paulbel dizer o carinho que eu tenho por eles e dizer que nós não nos intimidaremos com nenhuma ameaça e continuaremos pelo bem do povo do Rio de Janeiro muito obrigado presidente já agradeço pelo carinho pelas palavras deputado Amorim senhor presidente quero aqui corroborar as palavras do deputado Alain Lopes presidente da comissão da desordem e reconhecer aqui a coragem de vossa excelência eu já disse isso ontem vossa excelência na condução da CCJ a gente bateu recorde histórico ontem volume de projetos aprovados e discutidos no âmbito da CCJ vossa excelência sempre deu a maior autonomia a todas as comissões dessa casa nunca interferiu na CCJ que é a comissão mais importante da casa nunca fez nenhuma interferência nunca pediu para pautar ou retirar nada de pauta nunca castigou nenhum colega ou fez com que qualquer colega fosse beneficiado com o volume de processos ou seja vossa excelência tem de forma absolutamente imparcial deixado as presidências de comissões seguirem com completa autonomia então isso é louvável tem que ser reconhecido vossa excelência teve a coragem de botar o dedo na ferida de algo tão sensível e essas pessoas que nos veem eu deputado Paul Bell deputado Alan Lopes nas ruas combatendo a máfia do reboque e sobretudo essa indústria da multa tem que saber que tem um padrinho por trás disso tudo que é vossa excelência que nos permitiu e nos salvaguardou de muita covardia ameaças retaliações e processos agradecer o procurador da casa doutor Robson que tem defendido com muita veemência a autoridade do parlamento inclusive aqueles que tentaram nos confrontar e nos intimidar obrigado ao procurador doutor Robson dizer que fica o reconhecimento aqui senhor presidente ao deputado Luiz Paulo cadê o deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha há muitas legislaturas anteriores foi o deputado deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo vossa excelência talvez seja o maior legislador na questão do trânsito no Rio de Janeiro além de ser engenheiro ele sempre foi um defensor dessa pauta e foi o deputado Luiz Paulo que iniciou algumas legislaturas atrás essa essa cruzada contra essa indústria por exemplo obra dele acabar com a famigerada vistoria anual que tanto atormentava a vida de muita gente então graças ao deputado Luiz Paulo a gente conseguiu flexibilizar a lei dar mais autonomia então parabéns ao deputado Luiz Paulo que tudo que está descrito no estatuto da Blitz que nós estivemos com o governador dialogamos com o governador tenho certeza que o poder executivo receberá essa mensagem dialogará conosco e brevemente estará de volta aqui a mensagem para que a gente possa estabelecer o estatuto e dizer que o deputado Luiz Paulo terá um papel fundamental nisso agradecer a todos os colegas que nos apoiaram e sobretudo esses dois grandes irmãos aqui que com toda a coragem do mandato o deputado Alain Lopes o deputado Felipe Poubel tem ido às ruas com a benção de vossa excelência e feito aquilo que o povo quer é importante deixar claro o deputado Brasão e o deputado Fábio Silva cada vez que nós fomos às ruas diminuímos a quantidade de rebotes colocamos ordem naquela patifaria que acontecia e com a covardia que muita gente sofria as pessoas nos veem de colete enfrentando muito abuso de autoridade mas é importante entender que no plenário é fundamental a gente dar efetividade às nossas ações e hoje é um dia histórico para os nossos mandatos e sobretudo para aqueles que sofrem covardias diuturnamente e esses dias estão contados felizmente no Rio de Janeiro graças a uma ação contundente da Assembleia Legislativa em parceria com o Governo do Estado a gente vai sair na frente dentro dos Estados da Federação e regular essa matéria obrigado ao deputado Felipe Soares que deu o parecer de forma breve também muito obrigado a todos é um dia muito importante para todos nós eu que agradeço deputado Amorim e deputado Pavel presidente autorização para usar a tribuna por favor pode eu gostaria só Amorim de devolver o elogio publicamente para agradecer aqui o teu avanço na maturidade da condução da CCJ com muita tranquilidade dizer que lá atrás no processo de votação para a presidência e é natural isso faz parte do Estado Democrático eu acho isso louvável haviam muitas dúvidas se haviam daqui da minha posição enquanto presidente imagino de vossa excelência como presidente da CCJ e naquela oportunidade nos logramos com a vontade e desejo da maioria vencedores e eu só te pedi que você unificasse a comissão que trabalhasse dobrado para provar justamente que aquelas dúvidas que pairavam contra a vossa excelência não eram merecedoras e eu quero aqui publicamente dizer ao menos na minha humilde opinião que eu acho que você tem conseguido fazer isso com muito brilhantismo primeiro numa produção exemplar de processos votados na comissão na condução dos trabalhos e acima de tudo sabendo separar o teu idealismo partidário nas diversas correntes partidárias que temos na casa e a prova disso que inclui não só vossa excelência como Luiz Paulo Mink e todos os demais colegas eu acho que foi o ano de maior acordo na casa na história dessa assembleia legislativa então assim eu gostaria de publicamente lhe dar os parabéns porque de nada adianta as vezes o nosso esforço André em bancar como foi você sabe a posição de ir até o final com a palavra que eu lhe dei de ser o presidente da comissão se você também não fizesse juiz a esse esforço então publicamente eu quero te parabenizar aqui diante de todos Presidente Bacelar sem querer cortar aqui dizer que sim nós que somos da esquerda e da oposição reconhecemos e publicamente o trabalho que o Rodrigo Amorim fez à frente trabalho de magistrado ajudando todos os projetos de todos os deputados e uma produtividade ontem foi feito um balanço mais de dois mil dois mil e quinhentos projetos quer dizer quantidade e qualidade o que mostra que democracia e respeito não atrasam a produção Presidente antes do deputado falar rapidamente vou demonstrar ternura na brutalidade também vou subir para dar um beijo vossa excelência agradecimento um beijo hétero deputado Amorim viu a observação dele no final ele pode ficar relaxado esse menino não foi o bullying quando eu era pequeno eu quero dizer deputado Rodrigo Amorim para ele ficar tranquilo que eu tenho leis que garantem toda forma de afeto para ele ficar bem à vontade Presidente eu queria aproveitar deputado Amorim escuta por favor eu queria aproveitar Amorim pode ficar aí mesmo eu queria dizer o seguinte eu falei isso ontem na CCJ presidente Bacelar eu estou no meu primeiro mandato primeiro ano do primeiro mandato e eu estou mais feliz do que eu imaginaria que pudesse estar tem gente que me pergunta você está feliz no que você está fazendo e eu surpreendentemente digo que eu estou muito feliz em fazer o que faço hoje mas eu só estou podendo fazer isso porque eu tive excelentes parceiros e líderes que fizeram com que a minha trajetória tivesse mais sentido e eu queria dizer publicamente que uma dessas pessoas foi o Rodrigo Amorim o deputado Rodrigo Amorim me deu a alegria de partilhar com ele na CCJ uma produtividade incrível um nível de discussão absolutamente impecável e eu tenho certeza que nós pudemos fazer e vamos fazer e vamos construir um caminho ainda mais longe dentro da CCJ e também nesta Assembleia então por todo o seu trabalho Amorim por toda a sua parceria tua dedicação já disse pra você e repito aqui pra que nesta casa fique gravada você é gigante irmão e tem um futuro absolutamente incrível e também a você meu amigo vossa excelência presidente Bacelar agradeço a confiança por ter me colocado também na CCJ sobretudo no meu primeiro ano num lugar que já foi do meu irmão Márcio como presidente da CCJ então eu agradeço a confiança que você teve não só a mim a todo o meu trabalho a tudo aquilo que nós temos realizado também como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e eu digo dos maiores líderes que eu já vi e consigo enxergar muito obrigado por tudo pela sua dedicação pela tua condução nesta casa conte comigo com todo o meu trabalho e a minha dedicação a sua presidência muito obrigado presidente obrigado obrigado presidente é deixa eu falar não é hora de nos emocionar não por favor presidente ô presidente ô Bobel seu primeiro prefeito calma prefeito não deputado Bobel aguento hierarquia respeitar a hierarquia Bobel seu primeiro é só pra pra dar continuidade ao que o Fred estava falando apesar de estar com muita fome e não querendo que ninguém fale mais eu queria aproveitar esse momento realmente pra pra agradecer e falar de toda minha surpresa né que no meu primeiro mandato é assim que nós ganhamos as eleições eu tive a oportunidade de conversar com o Rodrigo Amorim e nessa conversa na churrascaria eu falei com ele cara você hoje no estado é reconhecido antes no primeiro mandato pela placa que você quebrou e por cento e poucos mil votos que você teve dessa vez você não vem desse estilo agressivo você teve cinquenta ou sessenta mil votos das pessoas que conhecem teu potencial então aproveita esse mandato pra mostrar o teu potencial e você fez isso com mais tri está fazendo com mais tri irmão parabéns tenho muito orgulho de ser teu amigo em relação a meu amigo Rodrigo Bacelar cara você tem me surpreendido muito vou falar que meu voto no senhor foi pela composição por eu ser governo e hoje eu vejo cara o excelente presidente que você se tornou um cara que não tem direita não tem esquerda dialogando e a gente com os nossos ânimos a flor da pele acaba aprendendo muito com você parabéns pela maestria na casa pra mim você saiu melhor muito melhor do que eu imaginava então tem muito orgulho de te ter como presidente e a bancada da esquerda eu gostaria de agradecer a me ver fazer também ver o mundo com outros olhos a gente muitas das vezes não vive a realidade de vocês mas quando a gente olha com carinho quando a gente olha com olhar vivo a gente consegue entender no fundo pelo que vocês estão brigando então eu só tenho a agradecer esse ano tenho certeza que vai terminar me fazendo um homem muito melhor do que eu entrei nessa casa com a palavra prefeito deputado cobel obrigado presidente presidente eu fiz questão de usar essa tribuna primeiro que eu participei por ser uma tribuna histórica uma casa histórica a qual sinto saudade e queria pedir a vossa excelência que pudéssemos voltar com as sessões pra cá eu participei apesar de estar no segundo mandato de deputado eu participei um pouco da história desse parlamento e aí eu fiz questões de discursar daqui falar daqui porque em 2020 eu fui chamado muitas das vezes por alguns colegas parlamentares de mentiroso estavam tentando demonizar as minhas fiscalizações mas em 2020 através dessa tribuna aqui eu denunciei uma grande máfia a máfia da saúde no estado do Rio de Janeiro a máfia dos hospitais de campanha me lembro bem que durante a pandemia enquanto muitos parlamentares assustavam assombravam a população mandando a população ficar em casa ficar em casa eu estava fiscalizando todos os hospitais de campanha do estado do Rio de Janeiro e usei muito essa tribuna presidente para denunciar o ex-governador bandido do Wilson Whitson então para mim já é gigantesco fazer parte da história desse parlamento no momento triste pandêmico assim como vossa excelência relatou daqui o processo de impeachment então assim como eu vossa excelência no segundo mandato nós fizemos história no estado do Rio de Janeiro e aí não poderia ser diferente eu não usar essa tribuna porque hoje também é um momento histórico principalmente para mim deputado Paul Bell deputado Alan Lopes deputado Rodrigo Mori como membro da comissão de combate à desordem urbana começamos a fiscalizar uma das maiores mapas que não for a maior mapa do estado do Rio de Janeiro que é a mapa do reboque e a indústria da multa e aí mais uma vez a todo momento tentam e tentaram demonizar desqualificar as nossas fiscalizações nos chamando de truculento nos chamando de abusados de arrogantes mas na verdade nós só estávamos dando o que recebemos e o que a população recebe todo santo dia da rua desses caras que quando botam colete ou alguns quando botam alguma farda tratam com desrespeito um cidadão de bem e nós encontramos uma verdadeira mapa uma organização criminosa no Rio de Janeiro graças ao nosso trabalho de fiscalizações vocês mesmo colegas parlamentares os eleitores de vocês o cabo eleitoral de vocês podem ser testemunhas da diminuição vista a olho nu da quantidade de reboques hoje no estado do Rio de Janeiro tinha operações que ele estava usando cegonha cegonha e nós chegamos a uma conclusão deputado Rodrigo Amorim não existia intuito algum não existia intuito algum educar salvar vidas o único intuito era arrecadar 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 e hoje vira um momento histórico hoje vira um momento histórico porque estamos mandando autorizando o governador a junto com o parlamento a construir o estatuto das blitz que irá criar um modelo de regras e direitos população tem que ter o seu direito adquirido exercido no nosso estado e é isso que o estatuto da blitz hoje vai promover eu agradeço mais uma vez deputado Rodrigo Amorim deputado Alon Lopes por estar ombriando nessa guerra do bem contra o mal e nós sempre falávamos que o bem sempre vence o mal agradecer presidente a cada oração a cada amizade a cada mensagem que recebemos e recebemos até hoje da população de bem que se sente representada através das fiscalizações do nosso mandato e presidente antes de o senhor me cortar que o senhor está com muita pressa eu queria aqui agradecer a vossa excelência agradecer a vossa excelência todas as vezes que o senhor amparou os nossos mandatos no sentido de brigar contra a covardia perseguição a maldade que queriam fazer no que tange nas nossas fiscalizações muito obrigado presidente muito obrigado por o senhor conduzir esse parlamento da forma que vossa excelência conduz sabe que você tem um amigo um parceiro um soldado está me dando uma missão difícil mas você sabe o que o que diz no nosso hino verás que o filho teu não foge a luta senhor presidente pedi pedi pra ele pela ordem senhor presidente pedi pro deputado atarrachar a lâmpadazinha vossa excelência viu que eu tentei fazer isso é patrimônio histórico senhor presidente é só senhor presidente é só fazer uma observação que na próxima na próxima sessão pedi a ao senhor presidente pra colocar uma lâmpada que não consiga a ser tocável embutir por favor senhor presidente senhor presidente aproveitar o Rodrigo Amorim nosso presidente da CCJ e também aproveitar a oportunidade aqui eu garanto que eu não vou alcançar 10% da fala do Pobel porque eu sei que senão eu vou sair lixado daqui senhor presidente eu quero agradecer primeiramente ao senhor que nos confiou o parlamento juvenil nesse ano na 14ª edição colocamos toda a nossa força para representar a Assembleia Legislativa no nosso estado e fazendo uso aqui a fala do o coro dos meus parlamentares da CCJ o que o deputado Rodrigo Amorim ele fez com o parlamento juvenil nessa edição foi surreal eu quero aqui agradecer diante de todos os parlamentares Rodrigo a sua sensibilidade em abrir uma sessão da CCJ para fazer uma sessão mista com toda a mesa que foi eleita do parlamento juvenil com todos os membros efetivos da CCJ para que eles levassem para a vida a experiência ali vivida e eles conseguiram demonstrar o seu tamanho a sua produtividade a altura e eu tenho certeza que ficará marcado na história desses jovens e do parlamento juvenil a sensibilidade que a vossa excelência teve em permitir esse momento ímpar na vida dessa juventude então eu quero aqui agradecer a sua pessoa agradecer o presidente Bacelar por nos permitir a execução desse projeto tão brilhante que é dar voz à juventude do nosso estado aqui na Assembleia Legislativa agradeço a toda a assessoria desde o cafezinho a segurança a transmissão da TV Alerja a todos os meus assessores que proporcionaram a esse meu segundo mandato nesse primeiro ano a prestar a honraria de voltar a essa casa e representar a população fluminense muito obrigado e até o que era para dar errado já deu certo e seguimos na nossa missão presidente bem rápido não eu tinha me inscrito mas eu deixei os deputados irem passando a minha frente uns seis uns seis passaram mas eu queria falar sobre esse projeto o décimo sétimo da pauta dos deputados Alain Lopes Felipe Pobell e Rodrigo Amorim triunvirato da questão das blitz eu já falei antes com o deputado Rodrigo Amorim que eu me interesso por isso aprovei uma lei o nome da lei é blitz inteligente obviamente não tenho detalhamento disso mas qual era o objeto dessa lei era exatamente ter menos blitz e mais efetiva é sempre no mesmo lado os bandidos sabem onde é que tem blitz e pegam pessoas realmente por um arranhão por um pneu por um espelho então é só para dizer que a blitz pode ser mais efetiva do ponto de vista da segurança e perturbar menos a vida do cidadão isso mostra deputado Amorim que nós da esquerda não somos insensíveis a esse problema ao contrário podemos discutir o mérito né a oportunidade o enfático de vossas atuações mas que isso tem que ser aperfeiçoado é óbvio que tem que ser aperfeiçoado e isso acaba perturbando o cidadão comum e obviamente pega um milionésimo dos bandidos do Estado então é só para dizer que sim nós somos favoráveis a isso temos lei e podemos fazer um cúmplice com os culetes talvez mais esteticamente elaborados senhor presidente pela ordem eu quero chamar a questão de ordem senhor presidente e agradecer a bancada do PSOL na pessoa do deputado Flávio Serafini que retirou a emenda que estava registrada em nome do deputado Yuri a fim de não causar nenhuma dificuldade no trâmite do projeto 1716 2023 a presidência chama os trabalhos a ordem para reapreciar o projeto anterior 1716 de 2023 com a retirada das emendas os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeiro e retorna em segunda muito obrigado mais uma vez ao PSOL concluído seu presidente já que o o Amorim disse que ia subir lhe dar um beijo é o contrário eu preciso ser beijado sim Deus abençoe Dani vai discutir posso seguir não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação nada mais havendo a tratar na ordem do dia está encerrada a sessão havendo o número legal sobre a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho está aberta a sessão a presidência convida o senhor deputado Rosenberg Reis para fazer a leitura da ata da sessão anterior pode tirar foto senhor presidente a ata reflete com a exatidão ocorrido na centésima décima quarta sessão ordinária que inicia às 13 horas e foi encerrada às 15 horas e 7 minutos senhor presidente muito obrigado lido e aprovada a ata se passa se a ordem do dia anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 2770 de 2023 de autoria do mensagem número 46 de 2023 que autoriza o poder executivo estadual a conceder subvenção econômica habitacional para execução de ações dos programas habitacionais de interesse social desenvolvidos pela secretaria de estado de habitação de interesse social seis pendendo de pareceres das comissões constituição justiça político urbano habitação e assuntos fundiários defesa dos direitos humanos cidadania e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado rodrigo amorim seu presidente parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação presidente muito obrigado deputado amorim pela comissão de política urbana e habitação deputado cláudio caiado presidente boa tarde queria que antes de emitir o parecer parabenizar o governador cláudio castro e o nobre deputado bruno da wari pelo projeto de lei eu fui secretário de habitação do município do rio de janeiro e sei a importância que é a produção habitacional de interesse social então fico aqui meus parabéns ao trabalho desenvolvido pelo secretário bruno da wari e pelo governador cláudio castro parecer favorável acompanhando a ccj presidente muito obrigado caiado pela comissão de direitos humanos cidadania deputada dane monteiro é senhor presidente o projeto é muito salutar né embora autorizativo mas vindo como mensagem do executivo a gente entende que é de fato para ser aplicado num estado como o nosso que tem um déficit de mais de 500 mil moradias deputado fábio silva para os nossos trabalhadores e jovens sem contar o alto custo da moradia e muitas vezes moradias construídas em lugares perigosos a vida das pessoas a gente vê isso aqui nas favelas do rio de janeiro a gente vê isso na nossa região serrana a gente vê isso no norte e noroeste do estado também com alagamentos e enchentes a comissão de direitos humanos atende acompanha diversas ocupações presidente pelo estado e acreditamos que essa política pública do executivo possa vir a sanar o anseio desses trabalhadores hoje que estão pelo campo estão pelas cidades estão na pequena produção da agricultura familiar estão também no empreendedorismo nas nossas favelas e nossas regiões urbanas então presidente no mérito o parecer da comissão é favorável muito obrigado Dani pela comissão de orçamento deputado andré correia deputado carlos macedo ah não andré correia está aqui perdão favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputado luiz paulo deputada Dani Balbi pelo que a presidência está entendendo aqui houve um consenso de retirada das emendas é acordo e vamos enfrentar o mérito correto deputado luiz paulo para discutir por favor senhor presidente deputado rodrigo barcelar confesso a vossa excelência que é com satisfação que eu subo aqui na tribuna deputado da hora tribuna que muitas vezes vossa excelência ocupou e que o deputado rodrigo barcelar não teve muitas oportunidades porque depois veio a covid somente no ano de 2019 que até depois o senhor também se tornou secretário de estado mas naquela época o deputado da Uari não era dublê de deputado secretário era só deputado mas senhor presidente primeiro a comemoração o senhor já olhou o quadro 70 deputados presentes eu acredito que seja pelo interesse da pauta e não pelo almoço posterior acredito mas dizer ao deputado da Uari que eu sou absolutamente contrário vossa excelência sabe disso que deputado seja secretário então mesmo eu sou infringindo a minha regra e não a constituição o envio dessa mensagem já em parte justifica o seu mandato de secretário o senhor está hoje aqui para votar mas foi o secretário que fez a sugestão ao governador porque senhor presidente o déficit habitacional do estado do Rio de Janeiro é de 500 mil habitações e não há nenhuma certeza sobre isso pode atingir deputado da Uari até 750 mil habitações se eu botar quatro pessoas por família você teria um milhão de pessoas considerando dessas 500 mil que mora de forma muito precária e eu costumo dizer deputado da Uari que o homem tem na casa a sua terceira pele deputada Dani Bob gosta de filosofia a primeira pele do homem é a pele que ele nasce a segunda é a roupa e a terceira é o teto ora daí a importância da habitação e o programa mais justo que tem o governo federal é o Minha Casa Minha Vida então o governo vossa excelência está sendo absolutamente feliz para as famílias que tem renda familiar até 8 mil reais que é o limite do Minha Casa Minha Vida foi a emenda da CCJ do deputado Amorim tirando de 7500 para 8 mil podem se candidatar no Minha Casa Minha Vida e terão do Estado como contrapartida exatamente esse subsídio pode se dar o nome de subsídio incentivo etc para minorar a prestação mensal porque mesmo que a família tenha uma renda de 8 mil se tiver a pagar mil reais por mês e o Estado quando fizer as contas disse-me Vossa Excelência que a contrapartida do Estado será 25 mil reais esses 25 mil vai ser descontado no período do contrato de financiamento e vai diminuir a prestação mensal e será a contrapartida do Estado ao programa da União pela Caixa Econômica Federal que está no PAC Minha Casa Minha Vida então eu acho um projeto de lei justo ataca um problema gravíssimo e um projeto inteligente e além do mais senhor presidente eu também fico feliz que o FEIS o Fundo de Habitação de Interesse Social o doutor Serginho não está aí agora fez parte do último acordo que nós fizemos senhor presidente no Colégio de Líderes para que o remanescente do Fundo de Habitação de Interesse Social não fosse remanejado vossa excelência não estava aqui mas sustentamos essa defesa no Colégio de Líderes até porque sou eu com o deputado Gilberto Palmares que eu tenho de memória o autor lá atrás da lei do Fundo de Habitação de Interesse Social então fiz questão de discutir a matéria porque sem dúvida nenhuma estarei votando favorável porque acho o projeto justo correto para atender uma demanda das pessoas mais carentes e acho deputado Bruno Daori que vossa excelência como deputado agora devia sustentar a matéria obrigado deputado Luiz Paulo deputado Dani Presidente nobres colegas o projeto em tela trata da subvenção do Estado para a construção de habitações de interesse social aquisição e também reforma trata da valorização de um programa que atende uma necessidade urgente da classe trabalhadora diante do que foi explicitado aqui um déficit habitacional no Estado do Rio de Janeiro de cerca de 500 mil habitações para ser mais exata são 476 mil habitações computadas como déficit no início desse ano em março desse ano sendo que 331 mil dessas habitações em falta estão localizadas aqui na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e obviamente com certeza sem sombra de dúvidas subnotificação a população do Rio de Janeiro não poderia deixar de usar a tribuna neste último dia de exercício do Parlamento para reafirmar a luta incansável da nossa mandata em defesa dos interesses da classe trabalhadora enquanto presidenta da comissão de trabalho seguridade social aqui desta casa nós conduzimos uma série de ações que tratam não apenas diretamente do mérito em relação às demandas trabalhistas mas também de todas as carências da classe trabalhadora e sem sombra de dúvidas uma das maiores carências da classe trabalhadora é a moradia por isso nós entendemos como justa como acertada a política pública que vai materializada no projeto apresentado pela mensagem do executivo peço a licença aqui também para fazer um relato da última ação que a nossa mandata realizou no conjunto habitacional do engenho da rainha um dos conjuntos habitacionais fruto da política pública tocada pela companhia estadual de habitação que carece de reformas que carece de uma série de serviços tanto de fiscalização para adequação mas também de outras providências e nós incansavelmente estaremos não só naquele conjunto como em outros conjuntos a renda do trabalho além de diminuir gradativamente no estado do Rio de Janeiro ela é quase que na sua totalidade integralizada para pagamento de habitação na forma de aluguéis ou na forma de prestações para a quitação da moradia da casa própria da classe trabalhadora e é também um dos motivos de maior inadimplência dessa classe trabalhadora principalmente nos últimos seis anos o que corrói ainda mais o salário e dificulta o acesso ao crédito da classe trabalhadora num cenário de desemprego de estagnação da oferta de postos de trabalho de derrisão do valor da renda de trabalho dos salários é mistério que nós avancemos então parabenizo aqui o secretário gostaria de manifestar positivamente a apreciação da nossa mandata enquanto mais uma vez presidenta da comissão de trabalho em relação ao projeto e não poderia deixar de vir à tribuna no último dia do exercício legislativo reafirmando meu compromisso incansável com a defesa da classe trabalhadora da população marginalizada oprimida das pessoas LGBTQIA+, do povo negro pobre periférico queria dizer que podem contar comigo sempre a nossa mandata está ativa atenta atuante e agradecer a todas e todos os colegas que apesar das divergências salutares conseguiram reafirmar esse espaço aqui como espaço de produção e promoção e promoção do sentido mais alto de democracia parabéns a todas e todos os parlamentares parabéns querido presidente obrigado Dani próximo orador inscrito sou eu deputado deputado tia ju senhor presidente na verdade a minha fala é muito breve primeiro saudar esse projeto de suma importância mas eu quero mesmo anunciar que a juíza Renata Gil a nossa querida Renata Gil imbatível passou pelo pelo senado e foi eleita conselheira do CNJ é daqui do Rio mulher primeira mulher ali como conselheira a gente não pode deixar de anunciar isso aqui parabéns Renata Gil grande notícia a senhora super merece parabéns a nossa querida Renata Gil o Rio ganha muito deputado Flávio Serafini senhor presidente venha ao plenário discutir o projeto de lei 2770 2023 de autoria do poder executivo que autoriza o poder executivo estadual a conceder subvenção econômica habitacional para execução de ações de programas habitacionais de interesse social desenvolvidos pela secretaria estadual de habitação de interesse social ou seja é uma mensagem que busca dar mais instrumentos ao governo para garantir o desenvolvimento de projetos de habitação de interesse social primeiro eu quero lamentar que esse projeto tenha chegado na assembleia só ontem para ser votado hoje eu diria que essa pressa além de atrapalhar o bom debate é injusto conosco da oposição que temos lutado tanto para que o governo mantenha de pé as políticas de habitação de interesse social esse ano por duas vezes a gente viu o fundo estadual de habitação de interesse social ameaçado de ser depenado e as duas vezes a gente lutou para que o fundo continue e se concretize como o principal instrumento de fomento à política habitacional de interesse social no estado do Rio de Janeiro porque evidentemente a gente vê como positivo o governo mandar um programa para cá e sinalizar que quer desenvolver um programa habitacional no estado do Rio de Janeiro já há muito tempo que no Brasil muitos municípios e muitos estados se escoram na ausência ou na presença de um programa federal para ter a sua política habitacional ou não o que é um erro um estado como o Rio de Janeiro com déficit habitacional de 500 mil unidades tem que ter uma política habitacional própria e a gente defende essa política então o programa é muito bem vindo a gente queria aperfeiçoar alguns debates que a gente precisa fazer primeiro lugar a gente fez uma emenda que o programa apresenta um recorte de renda até 7.500 reais que é o que inclui diferentes faixas de renda para subvencionar as unidades habitacionais a gente alertou a secretaria de que a gente tem um déficit muito concentrado na primeira faixa especialmente naquelas unidades habitacionais destinadas às famílias com renda até 3 salários mínimos fizemos uma emenda nesse sentido essa emenda foi assimilada como uma subemenda no sentido de destacar que preferencialmente o programa habitacional vai se destinar a esse corte que é o corte onde a gente tem a maior concentração desse déficit habitacional de 500 mil unidades um outro elemento que a gente queria trazer para o debate é da necessidade de funcionar o conselho gestor do fundo estadual de habitação de interesse social o conselho gestor é muito importante para garantir a participação da sociedade para garantir que o governo tem esse momento de troca de planejamento democrático para que as ações atinjam aqueles pontos mais sensíveis e aí a gente fazia uma emenda remetendo a isso a gente retirou essa emenda mas cobra do governo esse compromisso de que o fundo estadual de habitação de interesse social funcione com participação da sociedade civil para que a gente possa ter de fato uma política habitacional que seja democrática e que reflita as demandas da população além disso tem um ponto no projeto que diz respeito ao modelo da política habitacional o projeto fala em alienação e a gente sabe que há outras maneiras de cessão dos imóveis que muitas vezes garantem que o projeto habitacional perdure por um tempo maior de fato garantindo o enfrentamento ao déficit daquelas famílias em situação de maior vulnerabilidade pela pressa do projeto a gente não conseguiu fazer esse debate de conteúdo que é um debate que a gente considera que é fundamental e estratégico para o Estado e a gente quer que o fundo estadual funcione com o seu conselho gestor justamente para que essas discussões possam ser feitas com a participação da sociedade civil então a gente vai votar favorável ao projeto a gente retira senhora presidente todas as nossas emendas para que o projeto seja aprovado hoje e a gente inicie o ano 2024 com esse programa saindo do papel mas a gente cobra esses dois compromissos primeiro de que haja de fato um foco no público que vai com a faixa de renda até três salários mínimos e segundo que o fundo tenha o seu conselho gestor funcionando para que haja participação no planejamento das políticas de habitação e interesse social lutamos pelo FEIS queremos a sua implementação e queremos que a política habitacional do Rio de Janeiro de fato exista para combater esse déficit de 500 mil moradias Próxima oradora escrita é a nobre deputada Renata Souza com a excelência de 10 minutos no tempo regimental Senhora presidenta deputada Tia Ju muito importante falar de todas as políticas que a gente deve prever para a construção de moradias de especial interesse social nós que acompanhamos os movimentos sociais em especial o MTST que é o movimento de trabalhadores sem teto as brigadas populares no estado do Rio de Janeiro mas também em todo o Brasil que reivindicam moradias dignas nós sabemos o quanto que esse déficit habitacional impacta verdadeiramente a vida da população mais pobre e por que não dizer senhora presidenta a vida das mulheres das mulheres pobres das mulheres negras o quanto que esses 500 mil de déficit habitacional que temos no estado do Rio de Janeiro também diz quem vai ficar sem casa quem vai ficar sem teto é por isso que vemos com muita preocupação o desmonte do FEIS desmonte de um fundo que caberia ali também trazer debates essenciais como assistência técnica senhora presidenta aprovamos na assembleia legislativa todo um processo de assistência técnica para moradias populares que inclusive a gente não vê o governador implementando então é fundamental que a gente redobre as nossas atenções a dificuldade habitacional de moradia no estado do Rio de Janeiro mas também a gente vai ter que ter o compromisso que é a superação das desigualdades sociais que demonstram quem é que vai ter casa quem é que vai ter teto e quem é que não vai ter e é por isso que quando a gente fala que a fome a miséria a pobreza e as desigualdades sociais perfilam a mulher preta a gente está reivindicando também esses caminhos tão centrais de políticas públicas que assegurem o direito da nossa população ter um lar e aí não é qualquer coisa aprovarmos um projeto como esse no dia de hoje a mensagem do executivo o esforço comum da nossa bancada junto ao secretário de habitação da UARES justamente trazendo elementos que para nós são muito caros em especial para os movimentos de favela e periferia e aí lembrar que a gente olha com muito entusiasmo a tentativa do governo de entregar as moradias e habitações no complexo do alemão acompanhamos aí a possibilidade eu fico feliz que o secretário esteja aqui conosco no dia de hoje de 1.600 novas moradias no complexo do alemão ora quem não vai lembrar das tragédias habitacionais e tragédias que muitas vezes senhora presidenta a gente vai relegar a tragédias com relação ao meio ambiente mas a gente precisa falar que a tragédia que acontece em cima do morro na favela e na periferia elas não são tragédias elas fazem parte de um processo de racismo ambiental onde essas pessoas que vivem em moradias precárias onde não há saneamento básico não há acesso ao mínimo de dignidade humana essas pessoas ficam numa situação de maior fragilidade então é importante que essas moradias também construídas lá no complexo do alemão que eu tenho acompanhado muito em especial pelos olhos da querida Camila Moradia que faz um trabalho excepcional da luta dos moradores do complexo do alemão por moradia digna mas lembrar também que essas moradias dignas vão ter que estar em um espaço onde o saneamento básico seja uma uma defesa intransigente para garantia da moradia digna dessa população afinal de contas quem não sabe do cálculo que a Organização Mundial da Saúde diz que a cada real investido em saneamento básico a gente tem pelo menos quatro vezes mais em termos de recursos economizados na área da saúde hoje no Brasil em cada dez leitos ocupados sete são ocupados por conta de reflexo da falta de saneamento básico então querer moradia digna é também reivindicar saneamento básico de maneira concreta e importante para a nossa população eu estou vendo ali que os deputados estão se organizando para uma foto e estão excluindo nós duas senhora presidenta dessa foto é verdade mas lembrar também senhora presidenta que a então vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e que hoje fazem cinco anos e nove meses que não sabemos quem mandou matar Marielle fez um programa importante para a cidade do Rio de Janeiro sobre assistência técnica para moradias de especial interesse social então se hoje dia 14 de dezembro mais um mês em que não sabemos quem mandou matar Marielle num crime num feminicídio político que assassinou também Anderson demonstra as dificuldades que a gente tem também de pautar a violência política de gênero dentro desses espaços lembro de Marielle senhoras deputadas e senhores deputados porque Marielle esteve muitas vezes dentro dessa casa dentro desse palácio tiradentes reivindicando a possibilidade da nossa população da favela da nossa população negra da nossa população de mulheres LGBTs que ia mais terem dignidade humana por isso hoje votar aqui um projeto que garanta o interesse especial para moradias populares é central por isso nosso voto é favorável entendendo que precisamos avançar com relação as políticas de habitação no estado do Rio de Janeiro e precisa dessa parceria tão importante do governo municipal estadual e federal em especial com a minha casa e minha vida pois não deputado de gentileza vamos participar aqui da foto agora irei para a foto senhora presidenta por isso concluo essa fala muito obrigada descendo agora concluo essa fala reivindicando o lugar de pedido de justiça para Marielle Anderson obrigada presidente vamos lá senhora presidenta deputado Bruno senhora presidenta pois não Chico Machado eu só queria deixar aqui reservado aproveitar essa oportunidade e agradecer as orações dos amigos dos deputados e deputadas que graças a Deus acabou de sair meu resultado aqui negativando para a covid graças a Deus e desejar a todos um feliz natal um feliz ano novo a todos e a todas né e a minha filha Ana Francisca a mais nova mandando um feliz 2024 para todo mundo na LER muito obrigado obrigada fofinha graças a Deus que não foi o que o Rodrigo Amorim desejou que era febre afitosa ele que é campeão em afitosa presidente deputado Bruno da Wari senhora presidente antes de vocês querem a foto primeiro posso sugerir deputado Bruno deputado Bruno pode fazer a foto aqui todo mundo vai pegar o deputado Bruno e eu aqui ó ó exatamente virado pra cá expediente final o Bruno fala vira pra cá todo mundo e aí vai pegar ele na tribuna eu aqui Marquinhos todo mundo só tá faltando nosso presidente o presidente o Bruno tá escrito aí pro expediente final o presidente que é uma questão de ordem do nosso projeto tá pode o Bruno deputado Bruno pode continuar falando que vai sair na foto em destaque aguarda todos e todas virem não vale assessor tem que ser o deputado e a deputada não vale assessor vir tirar foto no lugar do deputado e da deputada tem que ser pode falar deputado Bruno da Wari secretário deputado tira a mão de gachis muito bem eu senhora senhora presidente senhoras e senhores deputados um prazer muito grande poder ocupar novamente essa tribuna tribuna que meu avô Alberto da Wari ocupou e eu tive a honra também de ocupar aqui no primeiro mandato quero de forma muito breve senhora presidente falar um pouquinho sobre a importância desse projeto no combate ao déficit habitacional aqui do estado do Rio de Janeiro para que a gente possa entender e exemplificar se nós com 350 milhões de reais que é o que o governo vai aportar para o nosso projeto tivéssemos subsidiado de maneira com que 100% da habitação fosse entregue nós só conseguiríamos atender 1.400 famílias com esse programa dando a entrada do imóvel no valor de 25 mil reais essas 1.400 famílias se transformam em 14 mil famílias atendidas pelo programa habita mais subsidiado então então esse programa deputado Vitor Júnior atenderá 14 mil famílias com uma renda até 8 mil reais faixa 1 faixa 2 e eu vou mais além além disso nós nas construções dessas unidades habitacionais estimamos chegar a mais de 70 mil empregos gerados porque a partir do momento que a construção civil tem um benefício para conceder na aprovação do crédito junto ao agente financeiro eles construirão mais unidades e a gente vai acabar também aquecendo a cadeia produtiva da construção civil então é um projeto senhoras e senhores deputados que vai diretamente atingir o nosso combate ao déficit habitacional para se ter uma ideia dessas 500 mil pessoas que hoje se encontram sem a moradia própria 60% dessas famílias possuem um aluguel excessivo que ocupam dentro do seu orçamento muitas das vezes mais de 30 40% da sua renda e esse programa vai combater justamente isso senhora presidente para que essas famílias possam trocar muitas das vezes o pagamento do seu aluguel por uma parcela pelo imóvel próprio até mais barato então é um programa enviado pelo governo do estado feito a quatro mãos e aqui eu gostaria de agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar que teve a sensibilidade de correr para que esse programa fosse pautado no dia de hoje e a gente entrega senhora presidente um presente de natal para a população fluminense o estado do rio de janeiro ganhará na primeira fase desse programa 14 mil novas unidades habitacionais e aí a gente inclui os servidores públicos da segurança que muitas das vezes possuem imóveis alugados dentro de áreas conflagradas então senhora presidente deputado me permite um pequeno aporte pois não deputado vitor júnior de forma bem objetiva presidente e já convencido pela fala do deputado bruno doual que conseguiu aqui trazer esse projeto de extrema importância para a política habitacional do estado do rio janeiro eu gostaria deputado de retirar as minhas duas emendas para que o projeto fosse aprovado nessa tarde de hoje e fosse a sanção do governador caldo caldo castro favorecendo assim a política habitacional do estado do rio janeiro depois dessa muito obrigado deputado vitor jun depois dessa eu concluo aqui as minhas palavras e libero os deputados para o almoço com o estado do rio de janeiro com o mais novo e revolucionário programa habitacional para o combate para o déficit habitacional muito obrigado deputado Rodrigo Amorim muito obrigado presidente bacelar e ao governador Claudio Castro podem ir para o almoço estão liberados obrigado não havendo mais quem queira discutir tem encerrado a discussão em votação substitutivo como forma final de redação se eu sei que aprovam a pergunta como estão aprovado vai ao torno agora anuncio em regime de urgência em votação discussão única projeto de lei 1908 de 23 de autoridade deputado Renato Miranda que dispõe sobre a instituição da política estadual de incentivo financeiro a atenção primária aos municípios parecendo as comissões de constituição de justiça pela constitucionalidade de saúde favorável assuntos municipais desenvolvimento regional favorável orçamento financeiro financeiro e controle favorável novo parecer as emendas de plenário das comissões de constituição de justiça favorável as emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 12, 13, 14, 15 16 e 18 contrário as emendas 8, 11 e 17 concluindo por substitutivo relatores deputado Rodrigo Amorim Marta Rocha Carlos Macedo Carlos Macedo Rodrigo Amorim pendentes parecidos das comissões de assuntos municipais desenvolvimento regional orçamento finanças fiscalização financeira e controle das emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de saúde deputado Tande Vieira deputado Tande Vieira deputado Vitor Júnior acompanha a CCJ presidente pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado Renato Machado senhora presidente a questão de ordem pedir forma final de redação por favor a CCJ a presidente a presidência defere o pedido de vossa excelência deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Chico Machado parecer favorável acompanha a CCJ obrigada pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o substitutivo como forma final de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo presidente é só para parabenizar o deputado Renato Miranda porque esse projeto no meu entendimento é um excelente projeto nada menos a tratar está encerrada a sessão a presidência convida a nobre deputada Marta Rocha já se posicionando havendo um número legal e sob a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho está aberta a sessão a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 17ª sessão extraordinária que iniciada às 18 horas e 20 17 que número está aqui? tá às 15 horas e 28 e 8 minutos foi encerrada às 15 horas e 45 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de decreto legislativo número 05 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que altera o decreto estadual de número 44.032 de 15 de janeiro de 2013 que cria a área de proteção ambiental do Alto Iguaçu a Paigo nos municípios de Duque de Caxias Nova Iguaçu e Belco Roxo na forma que menciona pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça defesa do meio ambiente e de assuntos municipais de desenvolvimento regional para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça questão de ordem do presidente deputado Rosenberg Reis presidente nós fizemos eu fui deparado aqui no início da minha chegada junto com André Correia junto com o doutor Luiz Paulo Mink nós presidente eu preciso da atenção de vossa excelência prometo que eu vou ser bem rápido até para não ter mais discussão então entramos no consenso nós vamos retirar o projeto vai baixar a diligência ao órgão competente vamos marcar uma audiência uma audiência pública na comissão de meio ambiente junto com desenvolvimento econômico que é ligado a comissão do André do André Correia presidente só para para encerrar esse assunto o pessoal quer almoçar está presente estou tratando do assunto de vossa excelência está querendo a minha conta está querendo a minha conta presidente esse projeto esse decreto foi criado salvo engano na época quando o Mink era secretário do governo do MDB e não existia o arco metropolitano era uma área totalmente ermo naquela região esse projeto ele vem para corrigir até porque eu já aprovei um projeto ano passado nesta casa denominando o arco metropolitano como a região de desenvolvimento da Baixada Fluminense então presidente precisa corrigir pode destacar mais mas quanto mais demorar é pior é que essa bala foi produzida em Caxias e lá tem bala da presente bala vontade então presidente esse projeto vem para corrigir como é que o arco é o vetor do desenvolvimento econômico e não se pode construir nada e a única coisa que se constrói no arco são os loteamentos irregulares vamos criando loteamentos irregulares onde nós não podemos trazer grandes empresas para gerar riqueza para combater a pobreza na Baixada Fluminense então eu precisava que o senhor definisse a nossa questão de ordem baixando dirigência assim que retornar vamos retornar no próximo ano em fevereiro fazer uma grande audiência pública e voltar com esse projeto na pauta para corrigir esse grande erro questão de ordem deputado Luiz Paulo senhor presidente eu não vou fazer nenhuma fala de mérito senhor presidente a questão de ordem é que eu não tenho acordo em relação a essa questão porque o nosso regimento interno senhor presidente regimento interno da assembleia legislativa nesse caso ele reproduz conceitualmente o regimento interno do congresso nacional um PDL é para revogar um decreto do governador que transborde dos limites constitucionais e legais pode até às vezes ser supressivo de um artigo que transborde esses limites mas nós não podemos ter um PL um PDL para alterar um decreto constitucional do governador isto é um aborto nas questões das proposições então eu queria sugerir que o que o autor transformasse o PDL em projeto de lei porque senão ele vai ter problemas de constitucionalidade gravíssimos senhor presidente pode mudar a forma mas não vai mudar o teor não tem problema isso não vai atrapalhar de toda sorte nós chegamos novamente a um acordo a um consenso de retirar não é isso? pela ordem para analisar melhor tecnicamente provocar as discussões eu acho que então a gente com o tempo amadurece e melhora a forma a redação não tem problema ótimo pela ordem presidente por favor presidente curto está todo mundo morto de fome presidente serei objetivo embora o assunto seja muito relevante em 2011 a gente estava trabalhando no projeto Iguaçu-Sarapuí para conter as enchentes na Baixada Fluminense relocar pessoas que moravam em cima dos rios dragar os rios projeto esse originado na UFRJ André bem conhece o projeto muito bem foi recomendação técnica de todos esses que a área alta de de Nova Iguaçu e Caxias tivesse essa APA exatamente para controle de cheias prevenção de inundação eram várias áreas quatro áreas de várzeas brejos completamente impróprias preocupação e foram definidas como zonas de controle de cheias portanto esse é o problema o projeto que o deputado Rosenberg apresentou como o deputado Luiz Paulo já falou também o deputado Rodrigo Amorim Chico o microfone por favor deputado Chico Machado está curado não Amorim deu um pulo aqui deputado Chico desculpa mim não tudo bem deputado Rodrigo Amorim também tem a concepção que esse projeto da forma como foi apresentado é totalmente inconstitucional mas o que nós conversamos com o deputado Rosenberg deputado André Correia foi testemunho disso foi o seguinte eu próprio licenciei o arco metropolitano no nosso tempo eu não o INEA mas quando eu era secretário se outra coisa os técnicos do INEA estão em polvorosa ninguém conhece esse assunto com todo o respeito a vossa excelência nós estamos adentrando mérito sem necessidade no momento não pertinente a presidência vai deferir o pedido do deputado Rosenberg vossa excelência eu vou concluir muito rapidamente vossa excelência tem razão eu disse que ia ser rápido é porque senão depois outro pode inclusive o próprio Rosenberg pode querer contrapô não vai não vai tecnicamente a gente não fecha a baixa indiligência é importante porque os próprios técnicos do INEA estão em polvorosa não conhecem o projeto e depois sim tendo um parecer técnico fazer uma audiência pública se uma pequena faixa perto da do arco metropolitano as margens do arco puder ser utilizada em compensação outra ser acrescentada e plantar mais não há problema agora do jeito que está sem consultar área técnica projeto inconstitucional não pode ser eu acho que esse entendimento é o melhor baixa indiligência vai complementar e ajustar o projeto de Rosenberg se for possível se for possível a presidência defere pedido obrigada então está encerrada a sessão agora regimentalmente já para encerrar prometo ser bem breve eu preciso fazer a sessão solente de encerramento apresentar o relatório anual o qual eu escrevi só 22 laudas vai ser bem rápido da leitura brincadeira gente eu vou fazer só porque por força regimental a gente deve fazer o encerramento sessão solene de encerramento da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura uma boa tarde a todos sobre a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos havendo número legal está aberta a sessão solene de encerramento da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura a presidência convida a senhora deputada Renata Souza que proceda a leitura do relatório de atividades executadas por essa casa no decorrer de 2023 deputada Renata pode usar a tribuna eu vou sugerir com a anuência da maioria como sempre é decidido tudo aqui nessa casa na nossa presidência que a senhora possa ler o início apenas a primeira folha e a segunda dispensando mas iremos disponibilizar a cada deputado em seguida cópia integral digital do relatório todos todos de acordo aprovado por favor deputada Renata Souza me faça gentileza perfeito senhor presidente trata-se do relatório anual das atividades de 2023 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o relatório anual das atividades realizadas pelas subdiretorias órgãos e departamentos da Assembleia tem por finalidade da publicidade e transparência as ações executadas pelo parlamento aos cidadãos fluminenses ele será apresentado na seguinte ordem atividade legislativa da mesa diretora atividade das comissões administração orçamentária financeira comunicação social cultura biblioteca arquivo tv alerge rádio alerge fórum permanente da alerge escola do legislativo informática recursos humanos departamento da assistência médica patrimônio atas e publicações cerimonial procuradoria geral expediente protocolo e portaria engenharia controle interno licitações segurança superintendência militar superintendência da brigada de prevenção de incêndio os deputados e deputadas apresentaram 15 propostas de emenda constitucional estadual 18 projetos de lei cumprimentar 2691 projetos de lei 4 projetos de decretos legislativos 521 projetos de resolução 203 indicações legislativas 2.590 indicações simples 46 requerimentos numerados 605 moções e 3.711 ofícios relacionados a assuntos diversos dos 304 autógrafos oriundos dos projetos de lei e projetos de lei complementar aprovados pela casa e elevados a sanção governamental 249 foram sancionados 34 foram sancionados com veto parcial e 43 foram vetados integralmente até o dia de 2 de dezembro de 2022 foram encaminhadas a alerje 42 mensagens sendo 35 de autoria do poder executivo 2 do ministério público e 5 do poder judiciário em relação às proposições apresentadas vale sempre destacar que todas constam com seu texto integral e relatório pormenorizado de tramitação do sistema informatizado da casa que é replicado para a internet proporcionando ao público interessado acesso fácil e completo à produção legislativa do parlamento fluminense quanto aos diplomas legais sancionados ou promulgados no decorrer do ano legislativo contabilizamos um total de 249 leis ordinárias dentre elas três emendas constitucionais foram promulgadas pela alerje e 170 resoluções como resultado das reuniões da mesa diretora foi feita a confecção e publicação de 215 despachos apostos aos processos administrativos apreciados 15 editais além de 7.402 atos específicos relativos a nomeações e exonerações de cargos comissionados e dois atos normativos quanto às sessões deliberativas realizadas em plenário ocorreram 118 sessões ordinárias e 12 sessões extraordinárias deliberativas para as quais foram evidenciados e distribuídos aos deputados e deputadas os avulsos de todas as matérias discutidas e votadas essa é a primeira parte do relatório anual das atividades de 2023 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro parabéns às deputadas e aos deputados parabéns ao presidente por conduzir essa casa de leis muito obrigada presidente parcelar apenas um eu agradeço pela ordem rapidamente muito rapidamente vai ter o oi queria falar aqui rapidamente presidente em nome da base do governo e estender aqui o nosso abraço ao nosso governador Cláudio Castro nosso líder não está aqui agora nosso líder Serginho mas precisamos dizer que ele foi incansável também na condução desse estado por isso quero estender meu abraço ao nosso governador amigo e parceiro Cláudio Castro e ao nosso vice-governador Tiago Pampulho muito obrigado presidente feliz natal um ano novo próximo a todo o nosso estado do Rio de Janeiro obrigado deputado Fred a presidência convida os nobres deputados excelentíssimo deputado Luiz Paulo e deputada Marta Rocha por favor para o arreamento da bandeira nacional do estado do Rio de Janeiro solicito que nos coloquemos em posição de respeito para execução do hino nacional calma aí deixa os deputados chegarem por favor e aí e aí e aí Amém. 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 Para finalizar, eu vou fazer um discurso muito breve de acompanhamento às notas que minha querida Renatinha já leu. Vou tentar ser bem breve. Antes da leitura do relatório das atividades de cada uma das subdiretorias, órgãos, departamento da Casa, gostaria de destacar aqui algumas das principais ações do nosso Parlamento ao longo do primeiro ano da 13ª Legislatura, a qual tenho a honra de presidir com o apoio dos senhores e das senhoras que me conduziram até aqui e que vêm realizando ao meu lado um trabalho admirável. A primeira palavra que vem na minha cabeça nesse momento é gratidão. Nos últimos anos, de forma meteórica, eu fui alçado a grandes desafios, alguns neste Parlamento, outros como secretário estadual de governo. E nada disso seria possível sozinho. A cada dia que passa, com mais experiência e maturidade, a gente vai aprendendo a somar forças, agregar e trabalhar ainda mais em conjunto. E unidos, independente de bandeiras partidárias, como eu sempre digo, ideologias, respeitando a pluralidade da Casa, vamos seguir avançando e contribuindo muito para essa nova história que estamos fazendo. Neste ano de 2023, aprovamos leis em apoio aos quais mais precisam. Incentivamos mais setores do comércio, da indústria, da agricultura familiar, com a renovação de benefícios fiscais, visando a geração de emprego e renda. Votamos medidas para ajudar o governo estadual a gerar receitas e minimizar a questão do déficit financeiro projetado para o próximo ano. Criamos norma de combate ao racismo nos estádios, a chamada Lei Vini Júnior. Aprovamos diversos projetos de lei em prol das pessoas com deficiência. E também a Lei Gui, proposta por meio do aplicativo da Alerje, o Legislaqui, pela mãe do menino, Guilherme Gandra, que tem uma doença rara já conhecida de todos aqui. Instalamos também cinco comissões parlamentares de inquérito para fiscalizar setores como serviços delegados e agências reguladoras, averiguar o abandono das embarcações na Bahia de Guanabara, debater a questão da violência cibernética contra as mulheres e trazer à luz a forma como são feitos os reconhecimentos fotográficos nas delegacias para evitar erros, como a detenção de pessoas inocentes. Resgatamos o Palácio Tiradentes com sede histórica nessa Assembleia. O quase centenário prédio voltou a ser utilizado para a realização de sessões solenes, entre outros eventos do Parlamento, e será novamente a nossa sede de grandes sessões e embates com uma maior participação do público, como a gente, infelizmente, por uma questão física, não tem esse espaço na nossa sede da Rua México. Mais do que isso, o Palácio reabriu suas portas após três anos para visitas guiadas, agendadas, voltou a sediar eventos culturais, como exposições de artes e apresentações de músicas clássicas e de música popular brasileira. E aqui deixo o meu grande abraço a Fernandinha por todo o empenho na condução dessa missão. Na atual legislatura, podemos destacar também, de forma importante, a força feminina. O número de mulheres na mesa diretora mais do que dobrou na nossa gestão. Saltou de duas mulheres para cinco deputadas. Com isso, procuramos aumentar ainda mais o protagonismo feminino na Assembleia. Nessa linha de buscar dar cada vez mais voz e vez às mulheres, aprovamos na Assembleia Legislativa a Procuradoria Especial da Mulher e implantamos a Sala Lilás em auxílio às vítimas da violência doméstica. A LERJ se mostrou também solidária e empática ao realizar a ação de doação de sangue, juntamente com a EMO Rio, na sede da casa, e a campanha de coleta de tampas plásticas a serem transformadas em cadeiras de rodas para doação. São muitas ações nas mais diversas áreas e sem fugir dos debates sensíveis e polêmicos. Esse foi um dos meus compromissos quando assumi a presidência em fevereiro. A boa relação com o Executivo jamais irá permitir que deixássemos de exercer o nosso papel de independência e de fiscalizador. E acredito muito humildemente que venho fielmente cumprindo isso. Para finalizar, eu gostaria de pontuar que temos procurado zelar pela harmonia e independência entre os poderes e demais instituições constitucionais, tais como minha querida Ordem dos Advogados do Brasil, a qual faço parte, Ministério Público, estava aqui presente agora bem pouco, agradecendo afetuosamente a cada senhores e senhoras pela aprovação do orçamento, doutor Marfan e doutor Eduardo Lima Neto, do Ministério Público, ao Tribunal de Justiça na pessoa do presidente, desembargador Ricardo Cardoso e todos os demais envolvidos, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado de Rio de Janeiro, porque é esse espírito de independência, mas de harmonia, que está fazendo a gente resgatar o sentimento de orgulho de que é viver nesse Estado que a gente é tão apaixonado. Vale destacar ainda a salutar relação que criamos ao longo do ano com base a respeito à pluralidade do Parlamento em suas mais diversas correntes políticas, trabalhando sempre pelo consenso legislativo, mesmo nos debates mais acalorados. Meu muito obrigado pela compreensão de todos e de todas vocês nessa linha que a gente implementou esse ano. Encerro essa minha fala com um afetuoso e sincero agradecimento a todas as deputadas e a todos os deputados pelo apoio e comprometimento ao longo de todo esse ano para uma efetiva atuação desta Casa em defesa da população do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço também a todos os servidores da Alerj, a todos os terceirizados, a todos que ajudam a manter e fazer acontecer a eficácia do Poder Legislativo. Meu muito obrigado do fundo de coração a cada um de vocês. Desejo um Natal maravilhoso, um ano novo de muita prosperidade e que venha 2014 de muita alegria, muito trabalho, muita recuperação para beneficiar o povo do nosso Estado do Rio de Janeiro. Meu muito obrigado. Para finalizar, ficam convocados os senhores deputados e deputadas para a abertura da segunda sessão legislativa da 13ª Legislatura que se realizará no dia 6 de fevereiro de 2023, 24, me induziram a erro aqui, tá, gente? De 24 às 15 horas, na forma do artigo 107 caput combinado com 145 do inciso 8 da Constituição Estadual e artigo 2º do Regimento Interno, a se realizar no Palácio Tiradentes, aqui nesse plenário. Eu desejo uma boa confraternização entre nós daqui a pouco, um excelente fim de ano para todos nós, tá, convoco para a nossa fotografia aqui de encerramento, já estou descendo aí para me juntar a vocês e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado, um beijo em todos. Tá bom. Tá maluco. Obrigado.